Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo das Gerais, o papo mais legal do seu dia. Meu nome é Vitor, vou estar aqui hoje conduzindo esse papo, juntamente aqui com nossos magníficos convidados, que nós estamos aqui hoje em casal. Nosso brother aqui é Alberto Júnior, fala mano. Obrigado por comparecer mais uma vez aí. Fala Sara, beleza? E aí galera, que corre que foi pra chegar aqui, hein? Uma luta, né? Uma correria. Então galera, creio eu que vocês devem estar se perguntando, né? Fala assim, pô cara, o Alberto já foi aí uma vez, que é isso? Pô cara, mano, é foda. Quando o cara é bom, a gente tem que trazer ele aqui mais de uma vez. Tem conteúdo, não tem, mano? É isso aí. De sobra, né? Mas também hoje ele tá acompanhado, o conteúdo hoje é em dobro. Galera, como vocês podem observar aqui também, hoje estou um pouco sozinho, um pouco solitário, né? Patrick, infelizmente hoje não pôde estar aqui conosco, por causa de um problema pessoal dele, mas mandemos força pra ele lá, né, mano? E quem vai estar aqui hoje junto comigo é o Tiagão, que tá lá nos bastidores, ele vai estar acompanhando o chat aí com a gente. Mas, bora trocar uma ideia aí, velho. E aí, mano? E aí, Sara? E aí, o negócio é o seguinte, a galera ficou bem eufórica, né? Quando a gente postou lá, que ia vir o Alberto, que ia vir a Sara, mandaram lá muitas perguntas na caixinha, os comentários também, a galera engajando pra caramba. E assim, o pessoal já sabe um pouco da sua história, né? Graças ao último episódio, mas eu quero assim, que agora vocês contem a história de vocês. Então, vamos trocar ideia aqui agora, o papo é dobrado. E aí, ó, já vou colocar o senão a saia justa aqui, mano. Quando que vocês se conheceram? Data? Vamos ver se o cara lembra de vocês. Se o cara não lembrar, ele tá lascado. Mas se conheceu na escola, né? Não. Poxa vida, hein? Foi na escola, não foi na vida. Não. Cortei, pronto. Foi no Orkut. Acho que na época era Orkut ainda. Orkut, mas depois nós fomos na escola. Não, primeiro foi Orkut, mas nós estudávamos em escolas diferentes, né? Aí a gente se conheceu, não sei se era Orkut ou se era Facebook, agora eu não tô lembrando, mas a gente se conheceu através das redes sociais. Daí, ele foi e apaixonou, né? Truco. E foi lá, tava a aula lá na minha escola, pra mim ver todos os dias. Então esse, esse, o amor então começou nas redes sociais. Começou nas redes sociais. Então tá explicado o sucesso que hoje em dia. Mas e aí, cara? Como é que procedeu a partir daí? O que que esse cara arrumava? Ah, foi conversando, né? Ele foi se apaixonando. Ela é convencida assim mesmo, galera. Pode acostumar. Não, a gente foi se conhecendo melhor. Aí acabou que... E grenou, né, Zé? Não deu certo, né? Acabou o homem, quando ele fica apaixonado, já era, né, mano? A mulher falou, não tem como deixar esse cara bonitão, solteiro. Mas não estraga o que esse homem vai fazer. Pode deixar, né, Zé? Não pode dar esses vacíos. Não dá asa, pobre, né, mano? Mas, cara, o que que acontece? Eu sempre digo o negócio que é o seguinte. A paixão, ela é a suspensão temporária do juízo. A pessoa, quando ela fica apaixonada, mano, acabou o juízo do cara. O cara faz, né? Era muito longe da escola? Não, não era muito longe, não. Pra ele matar a aula, assim, e ir lá. Cinco minutinhos, ir lá. Enquanto não matava a aula, tava lá na saída da escola. Tá lá, né, Zé? Mas, assim, o que que acontece? Então, começou nas redes sociais. Mas vocês já eram famosinhos, já nessa época? Não. Não, não. Eu mais que os eventos, né? Não, amor. Mas foi antes dos eventos. Não, amor, foi antes. Olha, a gente namorou. Ficamos um ano namorando e separamos. E a gente separou. Foi na época que você começou a fazer os eventos. E no mês... Foi no mês de setembro, que ia fazer um ano de separação. A gente voltou, no mês. Eu lembro disso, você não lembra, né? Só na revoada que eu tava, né? É, né? Aí ele foi e começou a fazer os eventos. Aí ficou conhecido através dos eventos. Mas, fora isso... Simbob e Feche. É, aí... A galera vai lembrar. É. O quê? Simbob e Feche. Ah, eu sei que promovi, irmã, você que promoviu o bonde? Não, era da hora a festa. Eu e o Biel. Tinha outros parceiros também. Mas era da hora. E como é que era nessa época aí, mano? Esses trampos aí que você fazia? Ah, na verdade, nós fazia mais por aventura mesmo. Pra dar uma zoada mesmo. E era nem visando tanto dinheiro. É, porque era meio parado mesmo. Aí nós foi... Foi ter ideia do Biel na época. Aí eu fui e só somei com isso mesmo. E nós começamos a fazer. Aí nós... Acaba ficando muito conhecido com a destino de evento, né? Ah, só, mano. É. Mas foi uma ideia de menino. Nós era menino ainda na época. Mas não procedeu com isso não? Tipo, tipo... Tipo, nós parou naquela época. Agora é recentemente que eu voltei. Mas agora nós voltamos com um trem mais profissional. Ah, só, mano. Tipo, se tinha renda, que tava entrando, entendeu? Então foi um trem mais visando agora o futuro. Mas aí nessa época aí você já começou a pegar um hype já nas redes sociais. Já pegou. Lá pegou. Porque todo mundo já conheceu. Pô, cara. Show de bola. Mas assim, né? Então você deixou o cara, né? Pô, né? O cara aí no meio do hype dele aí. No meio da mulherada. Você é doida? Só que aí eu fui e recuperei de novo. Aí estamos até hoje. De novo. Chutou o balde e buscou. É. Depois desse um ano separado aí voltou e tá aí até hoje. Pô, cara. Pode chutar o balde não. Chutar o balde já. É o que mais tem hoje que a gente vê aí, né? A gente chuta o balde, busca o balde. É. A gente pitilhando até lançou uma música agora recente aí. Do balde. Oi, balde. Mas, cara, ó. E... Mas conta pra nós sua história, cara. Na trajetória de vocês ter chegado aqui, trampo. Hoje eu tô vendo que, além do Alberto, né? Obviamente, você também faz um trampo forte lá, né? Hoje você foi entregar um prêmio lá. É, um prêmio. Hoje teve resultado lá da minha ação no meu Instagram. Mas, então, até antes do Alberto começar com esses projetos na internet, eu trabalhava fora mesmo. Eu tinha uma lojinha de roupa com a minha mãe, né? Inclusive, ele ia lá bastante quando a gente namorava. Trabalhava com ela. Depois eu... Deixa o seu pai saber disso. Meu pai, ó. A sogra era de boa, cara? Minha mãe é de boa. Ela dava cobertura? Dava cobertura. O sogra... Só que, tipo assim, a gente não namorou muitos anos escondido, não. Uma vez você me deu um buquê de flor... Mas era arriscado. Seu pai era perigoso. Uma vez ele me deu um buquê de flor. Aí foi meu pai. Foi, já sabia. Mas não era dentro de casa ainda. Mas foi tranquilo. Aí eu trabalhava com a minha mãe. Depois a gente fechou a loja. Eu comecei a trabalhar na internet. Ficou vendendo roupa. Aí eu fechei também. Comecei a trabalhar fora, né? Aí eu parei de trabalhar fora. Aí ele montou uma empresa com sócios dele, a Black Celulares. Aí eu comecei a trabalhar lá, né? Pra dar um apoio. Saí. Fui trabalhar em outro lugar e saí. E aí agora eu continuei na internet, né? Que foi o melhor pra mim. Que aí eu fico mais próxima do meu menino também, né? Mais próxima do seu outro menino também, né? É, do meu outro filho de 25 anos. Mas assim, cara. Como é que é gerenciar essa rotina toda de vocês? Porque vocês têm um filho. Ah, é. O corre desse cara aqui... Pô, cada hora tá com um negócio diferente. Cada hora acontece uma surpresa diferente e tal. E como é que é a rotina de vocês aí, cara? Ah, é complicado. Na verdade, a gente tem que nos organizar melhor, né? Por causa do fator tempo. Mas é complicado. Mas ainda mais pra mim, né? Que eu tenho que cuidar do meu menino. Ele é mais espojado. Ele sai, vai resolver os problemas dele. Na rua. Vai resolver os bagulho dele. E eu fico mais em casa por conta do Rian. Aí tem que levar na escola. Ele me ajuda no que pode, né? Só que é muito comigo. Fortalece, mano. Dentro de casa, eu boto você pra trampar? Tem que dar em casa não muito. Em questão só do Rian, mais ou menos. Mas é porque é muita coisa, muito compromisso que eu tenho. Eu fico... E como eu não sou muito organizado, igual hoje, você vê, que eu atrasei. Então, tipo, eu vou colocando uma coisa em cima da outra, e eu... Muito compromisso ao mesmo tempo, aí acaba que eu não consigo dar um apoio total dentro de casa, entendeu? Tem quanto tempo também que nós estamos marcando pra trocar ideia, né, Zé? É, você vê, é difícil. A gente vai empurrando com a barriga, mas no final dá certo. No final dá certo. Mas é mais organizar mesmo o nosso horário, né? Que a gente... O nosso tempo, né? A gente tem que dar uma organizada. Nós tinha um defeito muito grande que nós está melhorando, graças a Deus, era a questão de dormir tarde. Tipo, nós dormíamos até quatro horas da madrugada, mas resolvendo os bem-alto também. E acordava, tipo, meio de uma hora. Aí nós perdíamos, tipo, a manhã toda. Isso aí estava arregaçando com nós. Aí nós foi inverter. Agora nós está dormindo, tipo, mais cedo e acordando mais cedo. E está até o organismo melhor, tá? Tipo, nós estamos vendo a evolução. Porque nós estamos acordando cedo e resolvendo os problemas, tipo, na parte da manhã. E na parte da tarde nós ficamos mais por conta, entendeu? Do Instagram e esses trem. Ah, boa. Mas aí está sendo uma estratégia boa agora de acordar mais cedo. Pô, cara, acordar cedo é vida. Eu digo isso por mim, porque eu... Se eu, tipo assim, se eu durmo tarde, depois de meia-noite e meia, mais ou menos, assim, se eu durmo depois de meia-noite e meia, eu já sei que eu vou dar uma vacalhada ali no meu dia. Eu gosto de acordar cedão, já resolver as paradas e tal. Na parte da manhã eu já resolvi a maior parte, né, das coisas, porque... É, e fica tranquila. Amanhã você agrada. Mas sofreu muito tempo com isso na corda, só uma hora da tarde e meia-noite. Não, nós perdi o dia inteiro. Perdi o tudo. Nós acordava, até você tomou banho, até você animar. Não, e o dia fica pesado, não fica produtivo. Não, se é suja, já está de noite de novo. E como é que você acorda dando bom dia para a galera, meio-dia? É. Meio-dia. Tem a rotina, né, dos stories lá. É, então, isso aí, até isso aí melhorou para mim. É, foi bom mesmo. Mas, mano, e aí, cara, como é que... Vamos, vamos, talvez tenha alguma audiência nova aí, né, tem a galera que talvez não te conhece, ou então a galera que te conhece, mas não conhece a sua parte. Puxa um pouquinho para nós aí da sua história, mano, como é que foi esse score seu, o que que você arrumou para você chegar onde você está hoje. Porque um negócio, eu até postei um corte um dia desse, porque a galera, por exemplo, assim, quer ser bem-sucedida, admira a pessoa que é bem-sucedida, quer ler os bens que as pessoas têm, quer ter aquele estilo de vida, mas ela não sabe o que que ela passou para chegar até ali. Conta para nós aí, mano, um pouquinho disso aí, para motivar um pouquinho a galera, dar ideia para eles de quem que é o Alberto, verdade mesmo. É, igual no último eu tinha falado, né, tá reforçando aí, eu comecei a ralar bem novo, minha mãe pegava no meu pé, aí comecei a ralar, vendendo DVD, minha mãe montou uma barraca na feira, vendia DVD nos finais de semana, logo após ela já me colocou eu para trabalhar de menor aprendiz também, tipo, numa empresa fichada. Quando eu fiz 18 anos, e tipo, nesse meio tempo, eu já estava abrindo o Lava Jato também, aí tipo, eu trabalhava de menor aprendiz no Lava Jato, aí quando eu fiz 18 anos, eu já comecei a trampar também, entregando uma pizza, fraga, fazendo alto escorre ao mesmo tempo. Até quando a namorada foi no começo, não era que eu, se chegava no serviço e já ia para o outro, tipo, eu só via ela rapidinho e já ia, embolava no outro. Então foi muito trampo, fraga, para chegar até aqui. Depois disso aí, eu abri o Lava Jato, aí quando eu fiz 18 anos, eu saí da feira e fui ralar fechado, fraga, na primeira empresa, onde que eu fiquei quase 5 anos, na Nova Safra. Aí é, nisso aí eu peguei um acerto que eu dei uma investida, fraga, na empresa, na Black Celulares, também que eu comecei a injetar no meu Instagram. Você já tinha empresa e você trabalhava na outra empresa lá? Você já tinha uma loja de celular e você ia mesmo trabalhar? Não, na hora que eu saí da Nova Safra, que eu peguei o dia do acerto, aí que eu dei uma investida lá, entendeu? Na Black Celulares. Que aí, tipo, com o dinheiro que a gente foi juntando nesse tempo. Mas foi uma história muito louca, mas compensa, não foi fácil não. Para quem chega hoje e acha que é fácil, nós sofreu muito. Essa é a trajetória, né, mano? É. Essas coisas. O que eu vejo, assim, por exemplo, essa questão de digital influência, uma curiosidade muito forte, assim, que eu tenho, mas aí eu fui aprendendo ao longo do tempo aí, eu ficava observando como é que os caras foram mudando o estilo de trabalho deles, né? Antigamente eu via que os caras faziam mais mesmo aquele corre da divulgação. A divulgação, fechava lá uns trampos e tal. Depois vieram aquele sorteio de... Grátis, comentar. Grátis, comentar, de seguir e tal. Seguiu. Aí depois veio o patrocinado, né? Isso. Patrocinado, patrocinado. É. E agora a galera tá entrando na... Agora a sua zif, relaçãozinha e tal. Que reação. Mano, aí eu fico só observando essas paradas, né? Eu curto o marketing pra caramba, né, mano? Curto o marketing, eu fico tentando ver onde que a galera tá desembolando isso aí. Aí eu fico pensando, mano, pra onde será que vai agora a galera do digital influência, mano? Qual que é o próximo passo, qual que é a próxima visão? Porque uma hora eu acho que isso pode parar, né? Você acha? Tipo assim... Desde quando eu entendo de internet aí, toda hora eu vim mudando. O Orkut mudou pra Facebook, vai mudando, vai entrando. Até que agora eu entendo que o Instagram é muito forte, mas é muito forte mesmo em questão da rifa. Porque a rifa é muita pessoa que vai ganhando, entendeu? Tipo assim, você ganhou, aí outro vizinho ganhou. É muita gente ganhando. Então isso aí pode dar uma segurada, Fraga. Mas tipo assim, pelo que eu vi no geral, sempre foi passando as fases. Aí essa da rifa até a gente fica meio grilado de uma hora também passar, né? Tipo assim, passar essa fase. Mas como é muito digital influência e muitas pessoas ganhando, acaba que vai sustentando, entendeu? Porque aí mais pessoas vai acreditando, mais pessoas vai participando. E a galera tá sempre jogando, né? E tá sempre jogando. E agora a Sarah também tá promovendo uns aí, né, cara? Tá nesse movimento aí. E ela tá violenta na internet, viu? Como é que tá a parada? Tá esgotando uma rifa rapidinho. Que é isso, né? É, graças a Deus. Mano, e eu, tipo assim, quando eu vi algumas pessoas fazendo, uma galera que não é tão enguajada. A gente vê os que tem um hype maior. E eu vi algumas galeras, assim, que estavam, tipo, iniciando agora. E os moleques puxando as rifas, mano. E postava lá mesmo que vendia. Eu falei, não, mano, você não vende assim, não, mano. É, porque não é fácil, não. Vende assim, não. Não é fácil. Como é que faz? Não é fácil, não. É, é muito trampa. É muito trampa. Ela viu, e igual antigamente, quando ela, só eu fazia, ela ficava de fora vendo, tipo, me apoiando pro lado de fora, na vida pessoal, ela não entendia direito como é que era. Hoje até ela fala, nossa, eu nunca imaginava que era assim. Porque hoje ela tá na correria ali, vendo como é que é, entendeu? Então, tipo, não é fácil, mano. Mas não é impossível, entendeu? O rapaziada que quer começar, compensa. Mas o começo é sofrido, mano. Até hoje, de vez em quando, é sofrido, né? Mas graças a Deus, hoje a gente tem um público muito grande que acredita em nós, entendeu? Tipo assim, dá credibilidade, muito ganhador também. Igual, tipo assim, nós já somos ali, mais ou menos, tem umas 200, 300 pessoas que já ganhou o prêmio nosso. Sendo o prêmio caro, o carro, até aqueles 100 reais, 500 reais. Então, foi vários prêmios. Então, querendo ou não, quando uma pessoa dessa ganha, é 30 amigos, entre familiares e amigos, a mais acreditando. Não é só a pessoa. Por exemplo, se você ganha, aí ele já vai acreditar, a sua família vai acreditar, a vez não participava. Então, quando sai um ganhador, a gente vai ganhando, querendo ou não, mais umas 30, 60 pessoas a mais acreditando, entendeu? Porque de uma pessoa, puxa. Igual teve a menina lá que ganhou semana passada no dela, o pessoal todo, eu ganhei tipo um tanto de seguidor. O pessoal todo da empresa dela, eu acho que eu trabalhei na Max, na João César, todo começou a seguir, começou a comprar, o pessoal, família dela também começou a acreditar, não acreditava. Então, você vê, através de uma pessoa, veio 60. Entendeu? Então, quando sai um ganhador, é forte. Acaba que a pessoa mesmo, tipo assim, ela já serve fazer um marketing. Ela serve a divulgação. É prova social, né? É prova social. Por isso que, não porque eu tô aqui, ó, viva aqui, ó, mas ela é prova viva disso. Mas na internet, tem muita gente fazendo coisa errada, fraca, a gente não pode falar. Igual é política, polícia, tudo tem um... Se você falar demais, você sabe que dá ruim. Então, nesse esquema da internet mesmo, se a gente falar demais, dá ruim, entendeu? Que é um esquema muito forte. Mas eu falo com ela, não porque eu tô na frente das câmeras. Nós nunca vai se corromper por causa disso, tá ligado? Porque nós tá indo pelo certo e Deus tá vendo tudo, entendeu? Tem a ver já com a nossa atuação sem ganhar nenhum real. Mas nós fez o ganhador e através daqui ganhador bem. Mas 60 na próxima nós recuperou, entendeu? Aquele tipo assim, sorteamos o iPhone aqui. Nós recuperamos só o valor do iPhone. Nós podia ter, igual hoje. Hoje, por exemplo. Saiu o número lá que foi reservado, não foi pago. Entendeu? Aqui que nós fizemos. Nós pulamos pra segunda extração pra forçar a sair um ganhador de verdade. Se nós fosse lero, lero, nós podia ter pegado esse número que saiu e julgado no seu nome de laranja. Entendeu o esquema? Então, tem vários esquemas. Então, o pessoal aí tem que prestar atenção no que é que você tá participando, entendeu? Tem muito nego certo, eu conheço. Mas também tem muitos errados, tem que vigiar. Pô, cara, tá vendo? Até nisso aí, né, mano? Sim. Isso é complicado porque você tá brincando com... Com o sonho dos outros. Isso que eu falei com ela, eu falei assim, que nós podemos perder hoje. Igual teve a ação que nós já ganhamos muito, mas teve a ação que nós não ganhamos nada, entendeu? Mas eu falei assim, não tem problema não ganhar no próximo recupero. Deus tá brincando. Nós não tá brincando com o sonho de ninguém. Nós não vai brincar com o sonho. Tipo assim, se precisar de adiar. Graças a Deus, nós não precisamos de adiar. Sempre nós até adianta. Mas se precisar de um dia nós adiar, tipo assim, não chegou no valor do prêmio. Não chegou, nós adiamos o tanto que for necessário, mas nós não vamos brincar com o sonho de ninguém, entendeu? Igual eu recebo muita mensagem, tipo de... Não, é meu sonho. De pessoa até chorar. Aí imagina que você vai lá e faz uma falcatrua, velho. Tipo... Eu já vi um caso, por exemplo, assim, mano, do cara. Ele... O cara até postou, né? Até compartilhou. O cara falou assim, mano, são os últimos... Oito reais que eu tenho aqui na minha conta. Eu tô comprando sua ação, acreditando que eu vou conseguir e tal, não sei o quê. Só que aí no final o cara tava era de golpe, mano. O pessoal pode descobrir. Então, é o que mais rola, assim. Os comprovantes de piques, né? Era tipo um bigé que o cara fazia. Eu falei, não, mano. É o que mais rola, mas tipo assim... Igual uma vez eu vi um Rios, o errado, ele pode estar até dando certo por algum tempo. Fraga, mais uma hora vai cair. Vai ter cobrado e com juros, né? Porque senão é... Deus não existe, se não for assim, entendeu? E eu falo assim, todos que eu já vi, eu já vi caindo do cavalo, fazendo coisa errada. Fraga, e tem muitos ainda que tá reinando ainda, fazendo errado. Tá reinando, mas na hora a conta vai chegar, fraga. E é isso que eu falo com ela. Pra nós não vamos nos corromper por causa disso. Porque na hora que a conta chegar, o pessoal vai ver que pra nós não chegou essa conta. Porque a gente não plantou isso. Mas tá plantando a honestidade, fraga. E nem precisa, né, cara? Porque tipo, vocês são bem engajados. Produção de conteúdo do Suzebô. Tem ali a audiência minha que acompanha vocês. A galera engaja. Engajou aqui. Eu tô vendo aqui as perguntas, aqui é lotado de perguntas. O que você disse, né, mano? Igual no começo. Tipo assim, também a pessoa quando vai começar, ela tem que tomar cuidado, fraga. Porque o começo não vende muito. Então a chance também da pessoa fazer isso no começo é gigante, fraga. Então tem que tomar cuidado demais, mano. Ah, tipo assim, ele vê que o negócio tá meio que flopando. É. Tem que dar um jeitinho. Dá um jeitinho. Tudo tem um jeitinho, mano, nesses esquemas aí. Então tipo assim, eu mesmo sou comprador. Eu compro muita. Mas agora eu já seleciono as pessoas que eu comprava. Eu comprava na mão tipo de uns cinco caras. Você ainda compra rifa? Eu compro. Muito. Eu gostei muito de comprar rifa. Porque tipo assim, porque eu sei que tem um certo, entendeu? Tipo assim, eu sei que tem um certo. Mas aí eu tô selecionando, eu comprava na mão de muitos. Só que aí na hora que eu descobri, porque eu tô no ramo e eu não sabia de tanta safadeza que rolava no bagulho. Aí um dia eu conversando com os parceiros, foi abrindo o jogo e me falando, fulano e tal, fulano e tal, falando os nomes. E eu tipo assim, eu tava sustando em nome de cara que eu tava comprando. Eu falei assim. Porra, não faço isso não, velho. Gastei 700 reais, gastei não sei o que. Eu fiquei no bocado. De tudo, mano. Eu compro muita rifa. E tipo, inclusive até de cara que tá, até no maior também, fraga, eu gosto de comprar também. Porque querendo ou não, se a gente ganha uma rifa dessa também, dá uma visibilidade. Imagina eu ganhando uma rifa de um cara que tá lá no topo também. O cara falando, ó, o menino aí também mete o macho. Então já tá bom. Você ganhou alguma? Nunca ganhei. Eu gosto de ter dois anos que eu compro. Não diz isso não. Mas agora eu tô selecionando. Tipo assim, eu comprava uma mão de um cara. Agora, tipo assim, há uns cinco, seis ali que eu sei que tá fazendo o trampo certo. Eu conheço, entendeu? Uma hora eu vou ganhar. É lógico. Aí também uns parceiros que tá começando, igual tem uns parceiros que começam, que me deu uma força também. Eu vou lá e dou uma força também. Compre um pouquinho pra ajudar, fraga. Então é assim, a gente vai girando. Mas é cabuloso. A gente tem que estudar antes de comprar, né? Só meter o dinheiro lá não. Tá doido. Eu fico bobo com isso, mano. Essa parada, igual você falou assim, eu tava até lembrando. É de quando o cara começa e tal, ele não vê o negócio acontecendo ainda, né? É o que eu digo pra todo mundo, mano. Todo mundo tá começando alguma coisa, tá começando algum negócio. Tem que ser. Pra investir, iniciar algum investimento. É assim, às vezes no começo a parada não se paga, não dá retorno. Aí o cara já quer desistir, às vezes quer dar algum jeitinho assim, meio paia. Mas o negócio é que quando começa a acontecer de verdade, igual do início do ano pra cá, cara, é, do início do ano pra cá, eu dei um start, eu dei uma virada assim de chave e, pô, cara, completamente diferente. E aí as coisas começaram a acontecer e na hora que eu vi, eu falei, caraca, mano, realmente tá acontecendo aqui o que eu tinha visto que alguns caras pregavam. A galera que eu tenho como referência na minha área, no que que eu trabalho, eu vi os caras, pô, apresentando lá uns lifestyle, apresentando lá uns propostas, mostrando como é que eles faziam o trampo deles. Eu falava, ah, mano, será que isso é verdade? Será que isso aí é possível? Será que eu consigo alcançar isso aí um dia e tal? Aí, só que aí, tipo assim, aí eu, né, mantendo a persistência, mantendo a persistência. Sempre, mano, sempre que eu falo, persistência é a parada. É verdade. E constância. Quando eu comecei a bater mais em cima ainda de uma constância, de uma frequência mais alta, que eu subi um pouco mais a frequência, aí as coisas começaram a acontecer. Eu falei, mano, é assim que faz, é aí que o game virou. E é o que eu digo mesmo pra galera, mano, cara, mantendo a persistência aí na sua caminhada, vai demorar, vai doer, crescer dói, mas não perde o foco, mano. Mantenha a mesma constância na parada aí. É sofrido, viu? É sofrido. É igual aquele ditado, né? O maior prédio, ele começa a ser construído de baixo. Então, a gente não pode desistir, né? Se tem um sonho, tem que... E ela é prova viva disso. Quando eu comecei, eu entrei pra perder mesmo. Eu falei com ela, velho, eu vou entregar prêmio, tudo, qualquer lado, eu vou sair perdendo. Mas eu vou fazer meu nome e depois eu vou recuperar tudo que eu injetei. Tipo assim, eu queria soltar prêmio, iPhone, ah, vale 4 mil esse iPhone. Vendeu 2 mil, eu queria saber. Eu entregava pra ganhar confiança, entendeu? Aí eu ganhava confiança. Depois entregava, outro perdia mil. Mas entregava, fui entregando. Chegou uma hora que eu já tava com um pouco bacana. Aí nenhuma ação que eu fiz, aqueles quatro que eu tinha perdido, eu recuperei nenhuma. Boa. Aí eu já fiz essa estratégia, entendeu? Aí nenhuma. Aí depois da frente já foi lucro, entendeu? É questão de investimento e retorno, né, cara? É. É isso aí, a galera tem que... Mas aí tem gente que não entende assim. Tem gente que tipo assim, não, tá dando errado essa primeira. Aí eu vou fazer um esqueminha aqui. Já faz um esquema. Pra ver que não continua, mano. Não continua. Porque já começou errado, vai dar merda. Se começar errado. Mas a Sarah, ela não... Tipo assim, ela começou... Não é tão recente. Mas ela não tava nesse trampo contigo desde as antigas, né? Não, não. Agora o que eu tô vendo tá pegando um raio pesado, né? Ele me incentivou bastante, né? Quando eu saí do meu emprego, eu saí pra me fazer a minha cirurgia, né? Que eu realizei meu sonho de colocar a minha prótese. Aí eu tive que sair. Tá lente. Os dois também. É, os dois. Aí eu tive que sair do serviço. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tive que sair do serviço porque eu tava operada. E como é que eu vou voltar a trabalhar agora? Vai ser difícil arrumar um serviço, não sei o quê. Ele falou, não, vão trabalhar comigo na internet, não sei o quê. Vão soltar o iPhone no seu perfil. Você chamou sua mulher pra trampar contigo, hein, mano? Sim, ele me incentivou demais. Igual ele falou, no início eu fiquei meio, sabe, meio assim, nossa, não vou conseguir, não vai dar certo, não sei o quê. Ele tira esse não da sua boca, para de ser negativo. Olha, não é ruim demais. É, não, ele me incentivou demais. Tudo que eu sei hoje é graças a ele, né? Investimento, né, mano? É, investimento. Investimento, hein? E assim, a gente vai crescendo. E o dia eu aposenta, eu continuo aí. Se dá garantia, eu sou aposentador. Aposentar, eu vou botar você no vazio. Fiquei com a vara, às vezes. Eu vou... Fiquei, eu quero que só você mete trampo aí, eu vou ficar só de boa. Só lá em Dubai, eu não quero tipo, manda aí um pizza pra mim. Tá fazendo lançamento aí. Não, e ela é esperta, assim. Aí ela fica brincando assim, porque hoje nós trabalhamos juntos, Fraga. Tipo assim, o dinheiro já não é mais meu e nem só dela. O dinheiro é junto, de todas as ações, é nosso, entendeu? Nós trampamos juntos mesmo. Aí ela fica brincando, porque agora ela tá no hype até melhor que o meu, que ela tá esgotando e mais rápido, né? Tá todo mundo lá com franconhão. Aí ela fica assim, não, agora é... Cada um possível. Cada um possível. Eu vou pagar a sua divulgação, quanto que é a sua história? Se eu nem me pagar, ela vai divulgar a sua dela. Eu não sabia, vou lançar uma ação aqui. Quanto que é a sua história pra você divulgar pra mim? Tô vendo aqui pra você, né? Agora que tá tudo certo, né? Tô bom, golpe. Fiz investimento, eu queria me julgar fora. Um amigo meu, mora aqui perto aqui, onde a gente tava conversando, ele tem três filhos, e uma dessas filhas dele, ela é formada num tanto de coisa, aí um dia eu tava conversando que é na porta dele, ele chegou, a gente tava conversando lá, pra desastro nossa de infância. Aí ela chegou, falei, caraca, mano, que dia que você vai ficar milionário pra você sustentar nós aí? Aí ele foi e bateu, assim, ele, meu amigo, fica tranquilo que isso aqui é minha aposentadoria. A aposentadoria tá aqui. Investimento inteligente. Mas assim, você já tem uma audiência da hora, já, né? Tem, sim. Tem uma galera lá que a gente cobra, já troca ideia. Público, tem. E tem uma diferença, assim, mano, de público pro seu e pro seu? Muito pouco. É muito pouco. É porque a gente faz, é mais um casal, né? O nosso conteúdo é mais casal. Então, mesmo que segue ele, segue eu e assim, vice-versa. Mas é muito pouco. Mas às vezes... Me segue, não segue ele. Tem pessoa que, tipo assim, pode não gostar dela. Tipo assim, às vezes tem pessoa no meu perfil, umas 10, 5 pessoas que não gostam dela, aí segue só eu, e não segue ela. E às vezes também tem pessoa no perfil dela, tipo 5, 6, que não gostam de mim, entendeu? E segue ela e não me segue. Às vezes curte ela e não me curte. Eu imaginei que talvez, assim, talvez o público dela seria mais feminino e o seu mais geralzão. Não, é até que pareça ser o mesmo público. Só que tem essa diferencinha boa, entendeu? Por isso também que nós usamos essa estratégia de, tipo assim, eu e ela trampa junto hoje. Aí, tipo assim, nós começa, aí tipo a primeira ação dela. Aí nós acordamos, nós já divulga a ação dela. iPhone, aí ela divulga lá o link dela e eu falo, iPhone da minha esposa e tal. Aí nós começamos. Aí de noite nós já vai, nós dois, divulgar a minha. E também já fica uma estratégia boa. Por quê? Você acorda de manhã, aí você vê meu stories falando do iPhone. Aí você passa direto. Aí você já cai no dela. Aí você vê o iPhone de novo, você fala, não velho, vou comprar esse trem. Vou comprar. Esse trem está parecendo demais para mim. Aí compra. Aí nós usamos essa estratégia. Aí de noite, mesma coisa. Aí já vem ela divulgando a minha e depois eu também. Aí a pessoa, às vezes, passa no dela. Então, que chega no meu, nós vamos comprar. Converte. Converte. O funil de venda. Então, nós estamos juntos, nós estamos na mesma batida. Boa. Portanto, sai os resultados, nós postamos juntos, ela posta o mesmo resultado, ela posta o mesmo aqui, para nós ir nessa batida. Boa, mano. Uai, a minha namorada, por exemplo, fica pedindo para eu aposentar ela também, né? Aí ela fica falando assim, você vai me contratar? Você vai me contratar, você vai me dar um salário de 2.500? 3.500, 3.500? Estabelecendo o salário. 3.500 e eu vou fazer isso e não vou fazer isso. Estabelecer o salário e ainda quer escolha. Falei, o que é isso? A dona da empresa é você? A dona da empresa é você? Já está chegando, já ocupando o carro que é meu. Já está estipulando o salário e já está estipulando o que vai fazer e o que não vai. Aí eu fui e fiz a pergunta, checkmate. Falei, você vai se pagar e dar lucro? Você vai se pagar e dar lucro? Aí eu já engasgou, né? Eu já me livrei dessa aí, então eu continuo trabalhando aí. Ah, dá seu duro. O Honda Civic G10 será financiado do seu nome. Está limpinho, né? E eu falo assim, uma coisa boa também para o crescimento, inclusive o casal que estiver vendo nós aí, uma coisa boa que eu acho para a pessoa crescer, mano, é fazer dívida, você acredita? Sério, você não tem como escapar não. Tipo assim, teve uma época que eu e ela mesmo, nós estávamos muito confortáveis. Tipo assim, nós não devíamos ninguém. Ah, só, mano. Nós estávamos com o carro quitado, com a moto quitada, carretinha, tudo nosso quitado e nós estávamos sob controle. Aí tipo assim, nós estávamos acordando duas horas da tarde, nós não queríamos saber de nada, tinha dia que nós, entendeu? Nós estávamos de boa, porque nós não tínhamos compromisso nenhum. Uma zona de conforto. É, aí a partir do momento que, igual um dia que nós arriscamos de fazer uma dívida grande, eu e a do investimento que nós fizemos, nós foi e falou assim, e aí, vão? Vão, mas aqui agora para o governo ficar doido. Vão mesmo? Vão, então vamos. Aí por isso que nós ficamos no 220. É, atividade, atividade. Porque não tem como, vai chegar o dia tal, tem que pagar, entendeu? A galera até, eu já vi várias filosofias disso aí, tipo assim, incentivando, cara, se você está achando estagnado aí, então faz dívida. Eu não generalizo isso não, porque tem gente que é meio panca da cabeça. É. Mas assim, faz dívida, faz boleto alto, não tem nada que vai te motivar mais a trabalhar do que isso. Igual é, você tem muito dinheiro, mas você vai lá, por exemplo, tem um milhão de reais, você vai lá no banco lá e fala assim, não, eu quero deixar esse dinheiro preso aí um ano, não pode tirar por nada. Aí você vai lá e faz uma dívida de 10 mil por mês, porque você é obrigado a fazer esse dinheiro aqui fora, porque seu dinheiro está todo trancado, entendeu? Porque se a pessoa tiver um investimento, vai lá e tranca o dinheiro. Quero não, investimento, né? A dívida vira um investimento. Exatamente. Você vai lá e compra um carro lá, fiado, lá para pagar 10 mil por mês. É, ou vai ou vai, mano. Força, eu falo assim, porque força, inclusive quem está na internet, força a pessoa, tipo assim, ela não tem outra saída não, ela tem que trabalhar. Pô, eu digo isso no ramo do empreendedorismo, cara, você é tipo assim, ou você vai, você vai, está passando mal, está desanimado, tem que trabalhar. É isso, porque tem hora que automaticamente desanima, Fraga, até que eu não posso falar isso muito, porque eu não sou de desanimar. É, eu sei. Tipo, porque eu também trampo com amor, Fraga, eu gosto de zoar a parada, mano, eu gosto de ficar assim, eu não sou muito de desanimar com a internet, mas é, querendo ou uma hora ou outra, a gente vê que até alguém que eu sigo mesmo, você vê que a pessoa está meio desanimada, a pessoa está uma baqueada. Você sabe. Então, quando você tem uma dívida alta, uma responsabilidade, você não tem como nem pensar em desanimar. Tem como correr não, mano. Porque está em cima. É a fase adulta, velho. Eu acho que a galera tem que aceitar que a fase adulta chegou e você tem que pegar umas respostas mais pesadas. Se a gente for olhar aí, eu estou com 26 anos hoje, por exemplo, na época dos meus pais, 26 anos, meu pai já estava casado, já com a minha mãe, já tinha filho, já tinha casa gigante, já tinha loja, tinha carro, e nós estamos aí, gravando podcast. É aquela velha história, né, que vem editado lá, um cara que não tem uma mulher doida e uma dívida alta é só um menino. Só apenas um menino. Só um menino. Um supervisor meu antigamente chegou e falou assim, cara, você não fuma, você não bebe, você não tem barriga, você não é careca, agora eu estou começando a ficar calma, né? Você não tem uma dívida alta para pagar. Pô, cara. Pô, o que você está fazendo na sua vida? Você é um menino. Eu tenho que fazer uma dívidazinha. Pô, aí. Mas depois foi só ladeirar baixo. Não bebi nem fumei, não, mas o nome já era. Mas assim, cara, isso aí motiva mesmo a galera, né, mano? Motiva, pô. Começou a fuleiragem aqui no chat, aqui, ó. Washington Junior. Pergunta a Sarah se ela vai pintar o cabelo de loiro pro Alberto. Gostei desse aí. Pô, mano, já ia entrar no âmbito dessa questão aí. E as loiras, mano? Que parada é essa aí? As loiras é as loiras, né? É mesmo? É, né? Essa mulher é loura. Minha mãe é loura. Minha mãe é a mulher mais linda do mundo. Tô doida que as que estão nesse lugar e não querem pintar o cabelo. Ela só perde pra sua mãe. Então, nesse que existe aí. Só perde pra minha mãe. Caraca, mano. Mas por que ela não pinta de loiro, mano? O que acontece? Eu tinha vontade de fazer um moreno iluminado, mas por causa dele ele matou meu sonho e minha vontade que eu não vou fazer isso mais. Porque ele vai achar que eu vou fazer por causa dele. E você quer uma mulher loura? Ele arruma uma mulher loura pra ele? É. Tem muitos... Ele tá querendo mulher loura, mas tem muitos caras querendo uma morena, viu? Mas ela fala isso agora, mano? Porque você já subiu o ticket dela lá, ó. Você já deu o hype aí. Agora já... Tá fazendo gracinha, né? É, agora ó. Cadê a pergunta? Por que o Alberto não vira policial? Cadê as perguntas? Policial aí, gente? Pergunta, hein, por favor. Então vamos fazer o seguinte. Você vai explicar pra nós essa parada de virar policial e você vai contar pra nós a saga da loira, mano. Nossa, é porque ela apela com o trem de loiro, entendeu? Porque pega a viagem desde novinho. Porque uma vez, alguém começou a piada... Uma vez lá em 2017, ele saiu pra ir no shopping. Eu não tô brincando. Ela sabe até o dia da semana. Ele saiu pra ir no shopping com os parceiros dele, parceiros dele. E um certo dia, um dos parceiros dele foi lá na loja que eu trabalho, que eu trabalhava, né? Na loja de roupa da minha mãe. E falou, olha... Você acredita que o Alberto falou assim, que ele gosta de loira? Aí que você viu, o que o meu parceiro fez? Isso foi em 2017. Isso é parceiro, mano? Isso é parceiro? Aí agora ele vem falar que é brincadeira. Diz que é amiga. Sei. Não, ela é cismada com isso desde essa época. Porque eu fiz uma brincadeira. Aham. Fiz uma brincadeira. Aí, como eu sei que ela apela com isso, eu vou e fico zoando e ela não estoura. Ela apela mesmo, o Instagram é loucuro, estamos zoando e rindo. Aí ela apela com isso. Aí um dia ela ficou viajando, que o policial mexeu com ela, entendeu? Aí eu apelei. Aí agora ela ficou falando nesse tempo de polícia. Viajou, mano. O policial chegou na época e falou assim, que ela tinha cara de neném. Ah, foi aquele que você postou um dia desse lá, né? Que ela tava no... Vou ter que voltar. É, vou ter que voltar a estudar e virar juiz e tirar esse cara do cargo dele. Não, é que isso é estranho aí. Foi na sua frente, na cara dura? Não, eu tava chegando. Quando eu cheguei, ela falou isso comigo. Não, ele me parou. Eu tava dirigindo. Ele me parou. Eu usei isso só pra fazer raiva nele, mas foi bem tranquilo. Ele me parou. Estou assim, você é habilitada? Eu falei, sim, sou habilitada. Deixa eu ver sua habilitação. Aí eu entreguei pra ele. Aí chegou um outro policial e falou assim, eu não conheço ela e tal. Aí ele falou assim, não, é porque ela tá muito baixinha no carro, tô com a carinha de neném. Ixi. Aí pronto. Aí eu fui cair na alma dele. Agora eu sei que ele apelou com isso. E outra coisa, outro policial também já tinha mexido com ela. Tinha pedido pra tirar foto com ela em outro lugar, brincando. Tipo, as meninas vêm, nós tínhamos no show. Aí as meninas vêm tirar uma foto com ela. Deixa eu tirar uma foto com você, a Saria tira uma foto com as meninas. Aí o policial falou assim, eu também vou tirar uma foto com você. Ele nem sabia quem ela era. Tipo, cantando ela. Não, ele tava brincando, ele tava brincando. Aí porque ele viu que as meninas tavam pedindo pra tirar, ele brincou também pra me deixar feliz. É, eu sou, mas que tô otário aqui na minha testa. Caso de família. Qual tá louco o caso de família aqui, mano? Acabou. Vai, mano, tem mulher, mano, que você se parou, tu vai fazer ciúme no cara, tá ligado? Igual, tipo assim, eu que sou tranquilão, nem esquenta a cabeça com essas coisas. Aí, meu irmão, um dia ele mandou lá pra mim no TikTok lá o vídeo do, tipo, um memezinho, né? A mulher falando com o cara assim, você acredita que o cara foi entregar uma parada na minha mão? Ele ilisou a minha mão? Ó, o cara, que isso? Esse cara pilantra? Ela, e aí? Você não vai fazer nada, não? Você não tem ciúme de mim, não? Você não tem nem ciúme, não serve nem pra ter ciúme de mim. A briga começou por causa disso. Mas aqui, e conta pra nós como é que é o conteúdo de vocês. Cara, é muito bom, mano. É meme atrás de meme, velho, atrás de... O pessoal dá bastante risada. Cara. Direto eu recebo mensagem, gente. Às vezes eu tô aqui triste, eu abro um story seu e dou risada. Tem muita mensagem dessa aqui. Eu cheguei até a postar um print, o Alberto também. Até de parceiro. E a nossa alegria é essa. A nossa alegria... É de quando nós recebemos mensagens. É emotivo. É, e é levar alegria pro pessoal. Dar risada um pouquinho, pelo menos. E a gente gosta disso. Igual, tipo assim, ela... Agora ela já tá bem mais madura no Instagram. Mas quando ela começou mesmo, ela, tipo... Tinha de que ela tava desanimada. Às vezes eu tava com um problema em casa, pessoal nosso. Aí ela deixava bater no Instagram. Tipo, se às vezes nós brigávamos. Aí ela já não aparecia no Instagram, não queria saber de nada. Aí eu ficava insistindo. Aí pra um momento você aparecia lá, tá ligado? Falar o que ele faz. Aqui, galera, deixou a toalha molhada em cima da cama. Eu não sei se vocês viram, eu expus ele por causa da aliança, que tinha três anos que eu não usava aliança, sabe? Aí eu falei, eu explanei. Ele falou assim, gente, já que eu não uso aliança, quem quiser me dar uma aliança aí, tá aberto as vagas, tá? Aí foi começando a chegar mensagem. Aí, gente, rapidinho a aliança chegou. Você não tinha aliança e eu que não tenho os dedos. Fou sacanagem. Eu não aguento mais, gente. É ruim isso, porque aí os outros cabineiros estão brilhando aqui. Aí, pensa aí que eu tô se faltando o tempo inteiro aqui, ó. Eu tava vendo o episódio antigo, aí os caras foram e falaram, eu tô assistindo lá, tipo, o episódio e tal. Aí os caras, mano, que parada é essa aí de meio like? Eu sei, tum, com o dedão. Não acreditei de novo. Isso aí me pegou. Ele foi fazer o coração ali agora, ali. Aí deu... Nem faz o coração desse aqui, ó. Falta um pedaço. O coração foi partido? Isso que é o coração partido, né? A sala brincou muito com ele. Pra você ver, por isso que eu prometo. Desgastou o coração, mano. Desgastou. Que isso? Boa estratégia. Tão feliz do meu lado falando isso? Boa estratégia. Não tem os dedos direitos, né? Porque eu não vou fazer aliança. É isso aí, caralho. Galera, mandou uma coisa no chat aí, mano. Chat até tá pipocando. Aqui, ó. Essa aqui é muito boa. Aline Alves. Quero saber o porquê... Tá meio confuso. Quero saber o porquê do sorteio da casa. Qual a motivação? Boa. Boa. O sorteio da casa é um trem que eu nunca imaginei na minha vida. Só que nós fomos na igreja, tem mais ou menos uns quatro meses atrás? Uns três meses atrás. Uns três meses atrás. Aí, na hora que eu cheguei, que eu fui sentando, eu e ela, o pastor já olhou pra nós e falou assim, vocês dois podem levantar, eu já sabia que vocês iam vir hoje. Eu já interrompi, hein? Aí já chegou perto de nós e falou que nós iam fazer uma ação tão grande nesse ano de 2023 que nós nem conseguiríamos imaginar ainda que ia mudar a história de uma família. E que essa ação eu não conseguiria imaginar e que Deus já escolheu a família. Aí, tipo assim, nunca passou na minha mente uma casa. Aí, quando chegou essa oportunidade da casa, nós foi pra comprar a casa, eu e ela. Nós foi ver a casa pra comprar a casa. Aí, chegou lá, nós tava com a dívida já alta. Aí, o cara até queria, nós ia dar ele uma entrada e paga também. Mas aí, ia ficar duas dívidas altas da casa. Aí, eu fiquei pensando, fiquei pensando. Eu falei, com a nova, não vai dar. Aí, na hora que eu cheguei em casa, eu fui do nada, eu falei, com a nova, e se nós rifaçamos aquela casa? Nossa. Aí, eu comecei a martelar isso na minha cabeça. Ela me chamou de louco no começo. Ela, você é louco? Tá doido? Você tá brincando? E começou, tipo, a ficar doida comigo, né? Aí, eu fiquei com isso martelando. Aí, ela falou isso. Aí, eu falei assim, ó, é um risco mesmo, muito grande, né? Velho, 250 mil. Eu falei assim, não, beleza. Desce pra lá. Só que, nisso, começou a incomodar eu. Tipo assim, toda vez eu ficava pensando nessa casa. Ficava pensando nessa casa. Eu falei assim, velho. E é difícil você fechar uma rifa de um carro que vale 50 mil. É difícil você fechar uma rifa dessa. Por isso que eu falei, né? É por isso que ela, tipo, chamou minha atenção. Só que aí, eu fiquei com martelando isso na cara, esse martelo, martelando. Aí, do nada, eu dei uma esfriada. Aí, tipo assim, eu dei uma esfriada, mas sempre eu lembrava. Aí, um dia, ela foi e falou comigo. Aí, ela falou assim, ô, velho. Vamos fazer essa ação da casa? Ela voltou. Aí, ela voltou. Porque, tipo assim, aí, eu... Meio que começou a lembrar dessa revelação, né? Porque a gente nunca imaginou fazer uma ação tão grande. Aí, eu falei assim, ô, velho. Se Deus tá na jogada, vai dar certo. Vai dar certo. Se Deus tá na jogada, vai dar certo. E a gente nunca entrou numa ação com tanta certeza que dá de certo. Mas nunca entrou numa ação com tanta certeza. Por isso que eu falei com isso. Por tanto, você vê que foi um sucesso no começo. Pô, estourou, mano. Já foi a metade, entendeu? No começo. Aí, tipo assim, nós fomos por risco. Aí, eu até zoei. Aí, ela falou assim, se essa ação dá errada, eu vou julgar a culpa do C. Mas se ela dá certo, eu vou dar o mérito pra você também. Porque, tipo, eu já tava esfriando, entendeu? Aí, ela lembrou dessa revelação. E, tipo assim, nunca passou na minha cabeça se eu reformar uma casa. Porque até os influências que é grande aí, parece que foi um ou dois só que fez isso. Então, e tem muita influência grande no mercado. E tem, é muito, sim, mesmo. Galera, rifou no caso? É, rifou no apartamento. Já vi rifou no apartamento. Casa, na verdade, nunca teve. Foi dois apartamentos. Aí. Mas um foi lá em São Paulo. Foi só dois. E os caras já é gigante. Os caras têm milhões de seguidores. E, tipo, eu aqui, não me desvalorizando. Porque eu tenho medo, tenho meu mérito, meu corre. Mas ainda não era o momento pra isso, de eu fazer uma loucura dessa. Tá fazendo seu nome. É, isso que eu pensei. Aí, só que, tipo assim, Deus falou. Tipo, eu fiquei lembrando dessa revelação e ela me empilhou. Ela falou assim, bom, bom. Aí ela ficou pensando, não, Deus tá na jogada. Deus tá na jogada. Aí ela falou, velho, se Deus tá na jogada, ele não vai deixar de dar errado essa ação. Pois é. Aí ela veio que essa estratégia, que foi a estratégia que funcionou, acima de 20 números. Que aí forçou a galera a comprar 20 números, que foi o que vendeu muito no começo, entendeu? Então, hoje nós já temos certeza que a ação vai sair resultado. Mesmo que agora demora um pouquinho pra finalizar o restante, mas vai sair, entendeu? Sim. Porque, tipo, foi muito bom. No começo eu até pensei com ela, eu falei assim, velho, mas se esse trem dá errado, o que nós nós vamos fazer? Nós não podemos queimar nosso nome. Só que a gente tem que ser humilde. Eu conheço influência gigante, que ele tentou fazer ação de moto e deu errado, ele devolveu o dinheiro de todo mundo. Tentou fazer outra de moto, deu errado, ele devolveu o dinheiro. Ele tentou, tipo, três vezes, na quarta deu certo. Depois da quarta ele deslanchou. Hoje o cara é estourado, o Ebert louco. Depois você precisa saber. Então o cara é estourado, mas no começo ele deu errado várias. Eu falei com ela assim, a gente vai ser humilde, se der errado, eu volto atrás, eu seja humilde e falo, velho, aí eu consegui mandar os carros, graças a Deus, eu consegui mandar essa da casa, não deu certo, vamos retornar o dinheiro. Esse foi o meu pensamento. Só que quando eu cheguei nos caras da plataforma, ele falou, velho, não tem como botar para trás. Se você cair para dentro, você vai ter que cair para dentro. Aí eu fui e já pensei em outra estratégia. Eu falei assim, então vamos pensar em outra estratégia. Se a gente começar a ação da casa e do carro e dos 100 mil, se a gente não atinge o valor da casa, a gente vai lá nos stories e comunica, fala, pessoal, não atinge o valor da casa, mas a gente arrecadou aqui, dando exemplo, 140 mil reais, vamos tirar o gasto da plataforma, maior comprador e tal, vai sobrar 120. Então o ganhador da Riva vai ganhar esse 120. Aí foi a nossa estratégia. Por que não? Se a pessoa ganhar 120 mil, já muda também. Aí nós ficou matelando isso, entendeu? Aí nós pensamos em outra estratégia. Aí no que eu e ela pensamos, então vamos cair para dentro, vamos cair. Vamos pensando que vai dar tudo certo, vamos postir. Mas se der errado, nós já tem essa. Então tipo assim, hoje é certeiro que sai, porque já vendeu a metade. Então hoje é praticamente certeiro que vai sair o resultado bonitinho. Então foi Deus, entendeu, que colocou isso. Porque uma ação dessa não era para dar certo, se fosse eu e a Sara. Nós valorizamos nós, mas é porque essa ação veio. Cara, tem uma parada que eu sempre falo, eu sou evangélico, eu curto muito essas paradas da teologia e tal, essa revelação que o pastor fez para vocês. É que tipo assim, mano, a gente tem que diminuir para que Deus cresça na gente. É a humildade. Mas ao mesmo tempo, a gente evolui, a gente cresce na mesma proporção que a gente conhece o Deus que a gente serve. Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, cara, a gente progride mais, a gente avança mais, a gente cresce mais, a gente evolui mais. E é basicamente isso aí. Quando a gente tem fé mesmo, confia na parada, no processo e bate de frente com tudo, o negócio que eu falo com a galera, tem dia que eu acordo aqui, cara, com uns picos de fé tão grande assim, tão forte, que eu me sinto assim, mano, imbatível, cara. Uma coisa que o nosso pastor sempre fala, sempre prega lá nos cultos, Deus e você é maioria. Isso a gente leva para a nossa vida. Então, se Deus está com a gente... Isso é tão forte que tipo assim, na internet aí, está rolando muito panelinha, fraga. Está juntando um bonde, tipo assim, junta um bonde para o lado de cá, outro bonde para o lado de cá, aí uma panelinha de cinco aqui, aí outro aqui. Aí nós estávamos só acompanhando essas panelinhas, né? Aí nós falamos, porra, querendo os caras para fazer uma junção, pode ficar mais forte, Tipo, um fortalecendo o outro. De influência. Isso. Aí eu comecei a montar um tanto de panelinha. Aí eu cheguei, na época eu fiquei preocupado, né? Eu falei, nossa, esses caras estão montando panelinhas, esses caras estão indo cinco para um lado, dez para o outro, cinco para cá, espalhando as panelinhas. E eu e ela ficou sozinha. Aí depois nós fomos procurar, nós está sozinha, nada, se nós está com Deus e nós e Deus, nós é a maioria. E eu acho que nós regaça. E tipo assim, não é bangloriano nós, mas os resultados que nós temos é inacreditável, entendeu? Para você ver, as ações delas vão estar com três dias, só resultado top, top. E sem estar de sombra de outras influências, entendeu? É Deus que está abençoando nós. Tipo assim, pode ficar tranquilo, se nós estamos com seis. É quando você cuida da sua trajetória, mano. Quando tem algo certo, Deus está ali. E tem um porquê, tipo assim, igual hoje. Tipo assim, eu não faço parte de nenhuma panelinha desses trens. E tem um porquê, tá ligado? De não fazer. Porque Deus está com nós nessa aí, entendeu? Tipo assim, é para você seguir carreira. Inclusive também já fomos revelados nisso, né? Sobre Deus estar com a gente e tudo mais. Foi qual? Porque eu recebi tanta revelação. Tanta revelação. Ah, foi muita revelação desse tipo mesmo, mas foi aquela lá que você recebeu quando você foi na igreja. Ah, foi mesmo. Eu fui na igreja até com um amigo meu que é influence também. E ele está fazendo muita fama, muita mim, irmão. Ele está arregaçando. Aí eu fui para a casa dele numa sexta-feira de noite, olha para você ver. Numa sexta-feira de noite. Pode jogar de bermuda. Jogar de bermuda, blusa do Brasil, chinelo. Aí chegou lá, e ele também é bacalhado, igual eu. Aí chegou lá, tipo, umas oito e meia da noite. O culto acabou às nove e meia. Ele olhou para mim, sim, e falou assim, ô Zé, vamos na igreja? Aí no que ele falou isso, eu olhei para ele assim, falei assim, ô mano. Eu olhei, eu falei assim, Deus está querendo falar comigo. Falei com ele, deixa ele. Então vamos, falei, vamos. Nós, foi todo bacalhado, ele estava na cadeira. Aí foi, tipo, foi bacalhado também por causa de mim, né? Porque senão ele ia arrumar, daí eu ia... Aí nós foi. Quando eu fui chegando na igreja, eu nunca vi o pessoal lá em Neves. Ah, tá. Lá pelo lado de Chutinópolis, aquele lugar. É até o Kenin mecânico. Foi eu e o Kenin mecânico. Ah, só? Conheci ele, Fraga. Ele pela outra vez em sucessão. Ele até prova a vista disso aqui que eu estou falando. TikTok ele bomba, mano. Bomba no Instagram também, você tem que ver o reconhecimento quando nós andamos com ele. Mas olha para você ver, eu ia na igreja, ele me chamou, aí eu falei com ele antes de nós sairmos da casa dele. Falei assim, ô Deus quer falar comigo. E eu estava desanimado, Fraga. Tipo assim, não mostrando para ninguém que eu estava desanimado, mas por dentro eu estava sentindo um trem que eu estava vendo, formando umas panelinhas, tal, todo mundo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E eu falei assim, pô, eu estou ficando sozinho nesse bagulho, velho. Só estou ficando eu, mas eu não entendi o que Deus queria para mim. E eu sabendo isso, eu ficando calado a mim, aparecendo normal nos stories. Mas estava incomodado por dentro. Aí no que ele me chamou, eu falei assim, Deus está querendo falar comigo. Aí nós foi, nós sentamos na igreja, aí tipo, o pastor já olhou para mim e falou assim, eu sei de amarelo. Aí já falou tudo, tipo assim, você está preocupado, você está desanimado, você vai fazer tanto sucesso, mas tanto sucesso que você não imagina. Descansa seu coração, Deus está com você, você e Deus é a maioria. Ele falou desse jeito, um pastor que nunca me viu na vida. Lá em Justinópolis, você descansa seu coração. Ele foi falando, meu velho, eu fui chorando, mas chorando muito. O Kenin estava do meu lado, estava eu sim o Kenin do lado. Ele é prova disso, o Kenin te viu. Eu chorando, chorando muito mesmo. E tipo, Deus me rebelou na sua coisa forte. Eu vou fazer tanto sucesso. E tipo assim, ali eu dei uma confortada, Fraga, porque eu falei assim, não velho, Deus me rebelou até aqui, velho. Me deu uma lá em Nova Contagem, me deu uma aqui, tipo uma confirmação, Fraga. Me deu uma e deu uma confirmação. Mas não era, era se caísse um bilhetinho do céu assim, oferecesse uma voz assim do nada. Aí a do pastor Tiago foi, foi também nessa... Foi essa da casa. Foi a da casa. Isso, aí. Foi a da sexta, aí você vê, foi na sexta-feira eu recebi essa lá. E no domingo eu recebi a do pastor, não foi? Pastor Tiago. Aí você vê, na sexta-feira o pastor Tiago nem sabia que eu tinha ido lá. E tipo assim, eu conheço o pastor Tiago hoje, Fraga, é um cara que eu admiro muito, um cara que eu acredito na fé dele, eu acredito mesmo. E tipo assim, mas a vez dele que tá passando uma revelação pra mim, ele acompanha a minha trajetória toda no Instagram. Então tipo assim, às vezes o pessoal pode desconfiar, falar assim, não, o pastor já te conhece. Ele vai falar que você vai fazer uma ação grande, porque você tá crescendo. Tipo, o pessoal pode imaginar isso, Fraga, mas não é, mano. Eu tipo assim, dá pra saber que o cara tem uma fé, Fraga, porque ele já me rebelou várias outras vezes. Ele é muito usado, e ele já me rebelou várias outras vezes, que nunca tipo falhou. Toda vez que ele falou comigo, toda vez que ele passou uma palavra de Deus através dele, pra mim foi verdade, uma coisa que eu tava sentindo, uma coisa que aconteceu, tá ligado? Uma promessa que aconteceu. E nessa ele foi, na sexta-feira eu recebi essa lá em Justinópolis. No domingo ele confirmou. E no domingo ele confirmou. Sem saber, né? Sem saber. Ele não, Deus, né? Deus, é. Já chegou nós dois, ele já sabia que vocês iam vir. E tipo, porque eu vim com isso lá no coração, eu já dei, eu tipo, eu fiquei meio aliviado, mas aí eu vim com isso. Aí na hora que ele falou, eu já confortei. E aí eu só tava esperando a oportunidade pra me saber dessa revelação. Nossa, mano. Pesado, forte, né, velho? Foi. Foi forte, é. Igual, tipo assim, outros influenciadores, eu tava até perguntando, tipo assim, esse cara é doido, o cara jogou uma caixa de 250 mil? Os caras sabem, os caras entendem, eles sabem que não é fácil a internet. Então, os caras é doido. Mas é, não é eu que tô fazendo essa ação, tá ligado? É Deus que tá nessa. Deus tá em todas, na verdade, né? Ele despertou isso aí, né, cara? E ele deu sempre certeza que despertou. Ele falou que através das nossas vidas, ele ia abençoar muitas famílias. E aí eu também li vários comentários, fraga, do pessoal comentando no nosso vídeo da casa, tipo assim, que Deus ia mudar a vida de uma pessoa, tipo assim, as pessoas estavam comentando assim no vídeo, não sinto a presença de Deus nesse vídeo. Aí tem pessoa que comentou assim, eu sinto que Deus vai mudar a vida de alguém nessa ação, mas antes de mudar a vida das pessoas, vão mudar as suas primeiro. Tipo assim, fraga, interrompendo de Deus comentar. Querendo ou não, aquilo, ele deu um imbope, entendeu? Às vezes, tipo, aumentou. Eu ganhei 10 mil seguidores a mais por causa dessa casa. Eu ganhei 10 mil seguidores do dia pra noite. Caraca. Não é pesado. Só que, tipo, eu não falo nem só desse lado, eu falo, tipo assim, tem que ver onde que eu chego, o pessoal tá me reconhecendo, tipo, às vezes, não me conhecer pra fora. Agora, nós chegamos na porta da penitenciária na Hungria, nós foi chegando três mulheres de preso. Aí já olhou assim, nossa, você que é o cara da casa, eu vi o celular no trem das BH e tal. Tipo, todo mundo, eu fui na oficina arrumar o carro lá no BH, os caras, nossa, eu sei que tá aí, foi numa casa, eu te vi lá, Zé. Nós entramos na lanchonete lá em Contagem, o pessoal que trabalha lá, viu o Alberto, começou a gritar, casa, 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 começou a gritar. O trem tomou uma proporção, tipo, gigante. Onde que eu chego, o pessoal, mesmo que não todos a gente tá me seguindo, eu ganhei 10 mil seguidores a mais, mas todos já sabem dessa ação, sabem quem é eu hoje, fraga através dessa ação. Então, tipo assim, hoje a gente já ficou mais reconhecido, a gente era muito reconhecido aqui, Nova Contagem, Contagem, o bagulho espalhou. Aí, tipo assim, tem que administrar a humildade, né? Igual, por exemplo, tem uma vez que eu saí aqui na rua, que eu vi, ó o menino do podcast e falei, opa, bom dia, beleza? Bom? Ó, e aí? Tava lá no Jaburu ali. Fez igual jogador, cara. Sem foto, sem foto. Aí, ó o pessoal, o menino do podcast, eu... Boa noite. Ah, não, outra, agora eu lembrei. O Supermercado Nova Contagem, cliente meu, né? Eu faço gestão de marketing desde lá e aí, né? Às vezes eu boto a cara lá, gravo uns stories, gravo uns anúncios e tal. Aí eu tava lá de bobeira lá no corredor um dia assim, de braço em cruzar, trocando ideia com o Carlinho, um abraço, Carlinho, tamo junto. E aí, aí passou a moça, passou duas moças. Ah, você que é o menino da propaganda, né? Aí eu... Sou, sou. E aí, vem, vem, né? Depois eu fiquei, caraca, tu famoso, cara. Que gay. É uma sensação legal, né? A fama vem, né? Pra todos. A fama vem pra todos, a gente tem que ser humilde. Ser humilde, né, Tiago? Assim, Tiago... Tô vendo, tô vendo. Igual, eu também recebi outra revelação, que eu acho que eu até vacilei nessa aí. Porque Deus falou comigo assim, também o pastor Tiago falou comigo assim, é... Tem coisas que Deus coloca no seu coração, na sua mente, as estratégias, que essa estratégia já é pro C, não é pra você ficar falando pros outros. E eu já dei mole, porque eu já... Tipo, eu falei algumas coisas que davam certo pra mim, Fraga. Porque, tipo assim, a vez o pessoal é só ver o grosso ali no Instagram. Tipo assim, acha que tá vendendo uma ação toda no Instagram. Mas nós temos outras estratégias, entendeu? Sim. Que eu, tipo, na minha intenção de ajudar alguns parceiros, eu passei algumas estratégias, Fraga, mas tipo... O pastor falou que Deus falou que as estratégias eram pra mim, tá ligado? E tipo, que era pra mim ter pensado nisso, não foi isso? Então você chamou minha atenção? Ele colocou no seu coração que era pra você, não pra você. Passar pra pessoa que era pra me fortalecer, ajudar mais as estratégias. Tipo assim, você não fez por falta de maldade, no caso. Você fez pra ajudar, né? Eu fiz pra ajudar, tipo assim, você é meu parceiro, eu sei que você tá no ranking, ó. Aí eu falei, seu velho, eu faço assim, minha saudade, você funciona, velho. Mas Deus viu que ele tava demais e deu um puxão de orelha nele. Inclusive... Aí, ó. Inclusive, ele ficou... A gente ficou um pouco, assim, meio se perguntando o porquê das panelinhas e tal. Que ninguém ligava a gente, não sei o quê. E Deus foi e falou isso com ele. Então, tipo assim, do que que deu a entender? Que ele tá com a gente, que a gente não precisa se preocupar com os próximos, com os outros de tais influências, entendeu? Deixa eles lá com as ações dele e que Deus tá aqui cuidando de tudo com nós. Focar na trajetória de vocês, né? Exatamente, igual eu falei. Nós dois e Deus somos o maiorismo. Mas sabe por que eu fiquei incomodado, mano? Porque, tipo assim, igual... Às vezes eu tô no chuveiro ali, aí eu fico assim, ó Deus, eu... Tem hora que a gente perde a força. Tipo assim, eu até falei isso com ela. Um dos motivos de eu ter vindo lá, ajudando ela a crescer, porque eu falei com ela, amor, eu já tô cansado. Eu tô... Tem muito tempo aí que eu tô fazendo esse corre virar e, tipo, você vai me sobrecarregando. É muita ação, é muita coisa, é muita responsabilidade, muito dinheiro envolvido. Então, tipo assim, eu tô cansado. Tipo, parece que eu não vou aguentar mais, mano. Eu já, tipo, já gastei minhas energias, tudo é pulo, é solto foguete. Parece que eu já não aguento fazer aquilo mais. Eu falei, você tá fresca, você vem agora me arregaçando pra me dar um ar. Tipo assim, e você vem por cima agora arregaçando e eu dou uma descansada, porque minha mente já tô agitada, não tô aguentando mais. Tipo, de tanto cansado. Cansa, mano, minha mente cansa. Aí eu falei com ela, que era essa... Porque eu tava pensando nisso. Aí, muitas das vezes eu fico no chuveiro tomando banho, até demora umas duas horas, mas eu fico, tipo, conversando com Deus. Falei, ah, quando eu tô no chuveiro ali, eu gosto de gravar uns stories. Aí eu fico assim, ó, Deus, coloca, me dá umas estratégias, coloca na minha mente só umas coisas pra me fazer. Portanto, você me manda áudio, tá barulho de chuveiro no fundo. É, eu também, eu fico é duas horas. Então, tipo assim, e Deus vai me dando umas estratégias, igual umas estratégias que eu aprendi, que eu passei por outros. Porque Deus colocou no meu coração, ali dentro do chuveiro ali, fraga, conversando, conversando. Aí, do nada, eu pensei, eu falei assim, não, e se eu fazer isso? Vó, velho, pra você ver que top é diferente. Aí, tipo, as estratégias, e tava funcionando. Ela vem, nós metendo marcha, eu falei, nossa, tá tudo funcionando, essas estratégias, da hora. E tudo pelo certo, tudo na honestidade e certo. Aí, tava funcionando, só que aí, você também é uma dita influência, parceiro meu. Aí, eu queria te fortalecer, fraga. Aí, você, às vezes eu vi que a ação do cara tava agarrado, eu falei, eu tô fazendo assim, assim, assado, assim dá certo, assim vende mais rápido, faz assim, só. Aí, passava pro cara, fraga. Só que aí, eu vi que muitos caras que eu tava fortalecendo, eu creio no bem do cara, eles tinham oportunidade de, eles saberem que eu sou um cara certo, saberem que eu sou um cara honesto. E, sabendo a minha pessoa, ainda eu tava fortalecendo, eles tinham ensinado algumas coisas. E eles tinham a oportunidade de me encaixar lá no meio dos outros caras, a fraga, da panelinha. Sim. Que, querendo ou não, eu ia me dar uma fortalecida. E os caras não faziam por mim, e só eu fazia pelos caras, e eu tava ficando embocado por causa disso. Eu pensei, não, velho, eu fortaleço esses caras, os caras me fortalecem. Aí, que veio essa revelação aí, que tinha as estratégias que eram pra mim, não era pra me passar pro terceiros, entendeu? Eu tenho que ajudar o próximo, mas as estratégias eram pra mim. E, tipo, eu passando pros outros de bobo, achando que eu tô fortalecendo, e os outros não estavam me fortalecendo. Eu te revelou isso, você não tem que passar pra frente. Mas, obviamente, você tentava ajudar os caras, você não fez por... Pra fortalecer. Mas eu, por exemplo, cara, o que que acontece? Tem muita gente que me segue, vê o trampo que eu faço, aí, né, pessoas, por exemplo, da mesma área que eu, e falam, não, mano, como é que você faz isso e tal. Aí, eu, por exemplo, eu vendo mentoria. Eu faço mentoria e tal, agora mesmo eu terminei uma turminha. E aí, você não pensa, o que eu penso é o seguinte, a gente, geralmente, a gente concorre com quem trabalha no mesmo nível que a gente. É o que eu penso. Uma vez me perguntaram, eu falei, que isso, mano, você tá ensinado? Eu tô ensinando isso aí, mas você não tem medo dos outros aprender e pegar algum cliente seu ou não? Você não tem medo de alguém, sei lá, desbancar mais que você? Eu falei, cara, primeiro, duas coisas. A gente tem, eu gosto muito de ensinar o que se sabe. Se eu aprendi, eu gosto de ensinar. E transbordar, mano, transbordar no próximo. E ao mesmo tempo... Tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo. E ao mesmo tempo, tipo assim, eu só vou concorrer com quem trabalha o mesmo tanto que eu. Se eu tô trabalhando ali e tal, e tipo assim, e durante as mentorias, eu recebia uns feedbacks bem positivos. O pessoal tipo assim, caraca, mano, não te tira essas ideias. Que isso, mano? De onde você tira essa estratégia? Caraca, mano, que resultado da hora. Então, as próprias pessoas que eu tava ensinando, elas já ficavam assim, ó, velho, vou ter que ralar muito pra chegar nesse nível aí. Não que eu esteja no nível acima de tudo, mas a gente sempre concorre com quem tá na mesma regra que a gente. Mas mesmo assim, cara, às vezes sempre vai acontecer alguém que vai rolar essa parada de ingratidão aí, talvez não vai lembrar do que que você fez, do que que te ajudou. E tipo, igual eu falei, não é que eu faço algo pensando em receber em troca, fraga, mas tipo assim, se eu te faço uma parada e te fortaleceu, e você viu que te fortaleceu, você viu que foi bom, e tipo, você tem a oportunidade de fazer uma coisa que vai me fortalecer também, sua cara é fazer também, fraga, que ainda é bom somar. Eu tô te somando, você tá somando comigo. Aí nisso que eu fiquei invocado, fraga, que eu comecei a dar uma... Fiquei tipo assim, não, o que que tá rolando? Aí foi que Deus me deu uns puxões de orelha. O cara, Deus sempre fala com a gente da maneira que a gente vai entender, mano. Comigo é mais na consciência, às vezes tipo, eu tô trocando ideia, às vezes eu tô refletindo uma parada assim, aí não vem a resposta. Igual outra coisa que eu aprendi também, mano, foi a questão, tipo assim, eu ficava assim, não, velho, mas esses caras tudo me fraga, esses caras maiorzão, e os caras tão no topo aí há muitos anos aí, e os caras não dão uma moral, tipo assim, aí por quê? Aí um dia, mano, vem o que ele fala, que vem os loucos pra confundir os sábios, né? Sim, sim. Aí eu ficava pensando nisso, eu falei assim, não, por que será? Aí um mano loucão, o cara tava loucão mesmo, tipo de, o cara tinha tomado um, então ela tava trocando umas ideias. Aí o cara foi falando, tipo, melhor coisa que você faz é você e sua mãe, é só seguir carreira só, se alguém te chamar, não cola, não negócio. Ele me explicando por quê, aí olha pra você ver como é que as ideias do cara batem. Por exemplo, eu sou o cara que hoje na internet, eu sou o número um, eu sou o cabuloso e tal, todo mundo quer fechar comigo. Automaticamente vem você, cola comigo, vem ela, cola comigo, vem ela, cola comigo. Toda a visão da internet vai ficar em cima de mim, que sou o maior. Então o seguidor dela vem pra mim, o seu vem pra mim, o dele vem pra mim. E o que que acontece? O pessoal comprava rifa no seu amor mesmo, que era pouquinho, ele vai comprar contigo. E o cara tava me falando isso, mano. O cara loucão falando isso comigo. Aí eu fiquei, tipo, pensando. Aí, tipo assim, por exemplo, eu tava querendo colar nos caras grandes, aí, às vezes, eu achei que ia ser bom pra mim, eu ia me ferrar. Por quê? Aí o pessoal hoje, que já acredita em mim, compra em mim e tudo mais, ia conhecer esses outros caras grandes. E os caras tem uma condição de mandar uns trens até melhor que nós, mais rápido, porque tem mais visibilidade e tudo mais, e até no preço melhor. Aí, automaticamente, o cara ia soltar um trem melhor que nós, mais barato, e nosso público todo lá, eu lá exaltando o cara, postando o cara e tudo mais. Pois é, mano. E meu público todo indo no peito do cara. Entendeu? Aí o cara loucão falando isso aí, eu falei, não, velho, pra você ver como é que Deus é tão bom comigo. Não deixou nem eu colar com os caras. Entendeu, pai? É cabuloso, velho. Pô, teve uma vez, mano. A oração da gente tem poder, cara. Tem poder. Deus ouveu a oração da gente. Eu já cansei de orar, e... Aí eu fui acompanhando, tipo assim, essa escala da resposta da oração. Antes eu orava e passava um tempinho, aquela parada acontecia, a resposta vinha. Tinha vezes, mano, que eu tava orando, aí na hora que eu terminava de orar, a resposta já aparecia assim de cara. Na vez que eu tava, tipo, com os negócios, negócio meu mesmo, de internet e tal, eu era a maior dúvida, velho, se eu persistia na parada e tal, porque eu sou muito persistente, fraco. Aí eu ficava naquela, irmã, será que eu persisto nisso aí? E eu orando, perguntando a Deus. Falei, meu Deus, cara, vamos lá, tá dando errado, mas será que é pra eu persistir mais um pouquinho? Daqueles, né? Tipo assim, né? Será que eu tenho que persistir mais um pouquinho? Mano, no dia seguinte, a página do meu negócio vai e cai. E nem era coisa problemática não, tá ligado? De, sei lá, de nicho black e tal. Aí a página da parada vai e cai. Falei, meu Deus do céu. Mas e aí, será que é pra eu parar mesmo? Aí eu continuava, mano, continuei fazendo negócio. Aí eu fui e vi que não tava me engano mesmo. E fui e falei, meu Deus, ei, cara, qual que é o direcionamento? O que eu tenho que fazer nisso aqui? E pela minha fé, mano, fui e encontrei o caminho e foi isso aí mesmo. Aí ele dá um jeito, mano, de redirecionar a gente e usa até mesmo os loucos, né? Pra confundir. Pra trazer a luz pra gente aí. Verdade. E tipo assim, Sarah, você também recebe esse mesmo tipo aí de engajamento aí dessa galera, essas propostas, pra colar assim, como é que é? É tudo através dele, né? Que o pessoal me conheceu através dele, então é basicamente mais através dele. Mano, ó, tô com umas perguntas aqui no... umas caixinhas de perguntas aqui, né, Tiago? Vamos mandar, mano? Joga no peito deles, né? Pipocou de pergunta aqui, viado. Eu tenho uma muito boa que tá nessa vibe, essa vibezinha aí do... das revelações e tal. É o Tarek, o Eikaron, parceiro nosso aí. Abraço, Eikaron. Como vocês se sentem mudando a vida de tanta gente? Manda um salve. Como é que é o nome dele? E o Tarek. Tarek. Tarek, tamo junto. Ó, velho, é uma sensação gostosa. Praga, igual eu falei, nem sempre é pelo dinheiro, Praga. A pessoa que entra na internet só por causa do dinheiro também, tipo assim, não, eu só quero dinheiro. Tá lascado. Não dá, tá lascado, mano. Igual eu falei, tipo a sensação de você entregar o prêmio. Por isso também é uma das coisas que eu não tenho coragem de fazer nada de errado em relação a isso, porque é gostoso demais, igual a ganhadora de hoje. Você abre aqui os áudios e ela falando, tipo assim, não tô acreditando, Alberto, não tô acreditando. O telefone? Tipo, é, pessoa que chora lá. Vocês almoçaram na casa dela? Não, esse foi o de ontem. Foi ontem? Não, aquela lá foi a de quarta de sábado. Sábado, acho que foi sábado. Entregou ontem de ontem. Isso, é. Aí hoje saiu outra. Hoje saiu outra. Aí vocês almoçaram na casa... É. Nós precisamos entregar. Agora todos ganhadores, nós vamos ter que dar nós um... É, eu queria um rango aí, viu? Vai ter que dar um ranguinho. Você vai escutando os áudios e as pessoas, tipo, choram, não acreditam. Vai colocar aí, mano? Vai colocar aqui. Só espera que tá pipocando aqui a mensagem. Vai carregar, peraí. Vou mostrar pra você aí. Mas é a sensação... É indescritível, gente. Nossa, eu não tenho a sensação melhor, não. Aquela que ganhou, foi um celular ou mil reais? Foi mil reais, ela chorou. A pessoa ganhou mil reais, chorou, mano. Aquelas do Pix? Tem pessoas... Não, de ação mesmo, nossa ação. Eu fiz... Eu acho que ela ganhou... Eu fiz três mil pra... Não. Eu fiz três mil, mil pra três pessoas, né? Ah, sim, sim. Eu acho que foi uma dessas aí que ela ganhou e, tipo, ela, tipo, ela ficou muito feliz. Foi muito gratificante. Cara, uma vez eu ganhei um vale-compra de mil reais no supermercado, eu fiquei loucão. Aí, pra ver. É muito bom, né? De alegria. É os últimos, é os últimos. Eu tô sem acreditar, gente. Tipo, pessoa... Ah, pra você ver que trem gostou. E eu... Pra você ver, e as pessoas sempre... Eu ia ganhar essa edição, pessoa profetista. Pessoa acreditando. Comprou... É, comprou 400 números. Deve ter dado uns 20 reais. Caraca, mano. Aí, pra você ver, mas é... Aí, pra você ver, você vai escutando os áudios, sim, pra... Não, né? Agora, Alberto. Não ficou muito bom, não, mas... Alberto... É, eu nem... É, a humildade, velho. Mil reais? Essa ganhou um iPhone de três mil. O que ganhou hoje? Ah, só de hoje. Você viu que eu te mandei no Instagram, né? Que eu ia ganhar essa edição? Profetizou, velho. Profetizou, né? E a maioria da... Ô, velho, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que fica ganhando a ação, a pessoa fica assim... Ô, velho, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Teve um que ganhou a ação minha, a Bárbara, era do iPhone 11. Ela colocou a foto... No papel de parede. No papel de parede do telefone dela. A foto deu segurando o iPhone com as escritas lá e tal. Ela falou assim, a lei da atração. Colocou no papel de parede. Deu certo. Caralho, lei da atração. O cara que ganhou a Hilux, eu até rupi de falar, o cara que ganhou a Hilux é bezerrinha. Véi, os caras... Um dia que eu me viu, que tipo, o cara que ganhou a Hilux, ele estuda na... Ele mora na mesma rua que meu menino estuda. Eu fui deixar meu menino assim, ele foi e me parou. Ele falou assim, velho, eu vou ganhar essa Hilux. Eu vou investir o tanto que for, mas eu vou... Essa Hilux é meu sonho, desde pequeno. Ele falou, de jeito comigo, velho. Eu tipo, aí eu fiquei tipo... No que ganhou, que eu desliguei no ao vivo, eu fiquei assim, não, velho, esse cara ficou falando disso comigo, velho. Tipo assim, todo mundo brinca mesmo. Fala, seu velho, vou ganhar, passo brincando, igual os caras da casa. Mas tipo, os caras parecem, tem o que eles vêm com tanta firmeza e eles falam, velho, eu vou ganhar. Igual o cara da Bezerrinha também lá, o Roberto. Ele falou comigo, esse carro é meu sonho desde pequeno, eu vou investir lá no meu comprador, eu vou ganhar esse carro. Ficou falando isso comigo. Vai, bate o cara como ganhador, velho. O cara, tá vendo? Tipo, direto acontece isso pra algum outro, não dá assim, mas direto, o pessoal profetiza e ganha, velho. Às vezes, aquele que mais marca, às vezes, trocando ideia contigo, falando assim, mano, vou ganhar essa parada aí. Aí é o cara que ganha. É que é muito, tipo assim, às vezes pode até, tipo assim, eu sei, eu sei, você falou, e eu lembrar de vocês três também, a senhora falou mesmo, você falou mesmo, mas tipo, em Goiás da High Lux, o menino foi muito firme, os caras falaram muito firme, sem brincadeira, tem gente que fala na brincadeira, vou ganhar lá, hein, Alberto, não comprei. Tipo, os caras falaram firme, eu olhei o firme e falou, tipo assim, parecia que o cara já sabia que ele ganhava. Mano, isso é muito forte, cara, e eu pratico muito, cara, a lei da atração, né, já dedica aí. Então, tipo assim, a sensação que eu passei, perguntou essa, tipo assim, você vê que você tá fortalecendo a pessoa de alguma forma ali, de ajudando, não tem nada melhor que isso. Mano, no dia da entrega da casa, nós vamos lá, hein, nós vamos lá, nós vamos participar da bagunça. Eu quero saber quem vai ser essa família. Nós vamos participar dessa bagunça. Ainda mais tá pertinho de nós aqui, pô. Verdade, tá aqui no Caiveira, né? E tipo assim, eu tô na esperança tanto de dar um impacto tão grande no ganhador, ganhadora, tipo assim, porque Deus prometeu, então vai ser um trem que eu acho que vai ser muito emocionante, tipo, na hora que sair o ganhador ali. Impactante mesmo, né, mano? Impactante, mano. E pode ser ali que o jogo vira 100% pro nosso lado também, Fraga, se for um trem muito top mesmo, se for uma ganhadora ali que emociona, né, que tipo, vai, a pessoa tipo, de filmar e todo mundo ver, fala assim, pô, velho, a pessoa ganhou uma casa, vai perceber a pessoa, entendeu? Eu acho que ali também que não vai dar uma, vai dar uma quitada. Cara, mandaram uma pergunta aqui muito interessante, ó, tipo assim, vocês se inspiram em algum casal da internet? Algum casal assim, seja de influência, famosa assim, que inspiram vocês? Eu gosto de acompanhar muito, inclusive o Alberto até falou dele aqui, no, no, no antigo, que ele vê, não pode, no, no outro episódio do podcast. Vou ler. O Pedrinho dos Aldi e a namoradeira Lalesca. Eu gosto de acompanhar muito os dois, eu acho os dois muito engraçados. Mas assim, só de gostar de acompanhar mesmo. Mas o, mas no caso, é o que vocês estão falando, é vocês por vocês, e acaba que vocês viram as referências, né, mano? É. Vocês viram as referências. Mas igual o, ela falou aí, o Pedrinho também, ele segue uma carreira meio só na internet, fraga. É, mano? É, tipo assim, mas é da hora ele, eu também peguei ele de inspiração, ele é do começo. E ele, tipo, é, eu não sei se ele sabe disso desde as antigas, de que, dessa questão que eu te falei, dele ser sozinho, dele ser a estrela, que ele vai brilhar, tá ligado? E ele segue carreira sozinho mesmo, tipo assim, o cara faz sucesso mesmo. E quando eu, eu fiquei pensando nisso no passado, eu até esqueci disso, tipo assim, não, velho, mas tem uns que segue sozinho, porque foi formando um aparelhinho pro lado e tipo, ele, ele é o corre dele, ele é sozinho. e brilha a estrela dele, fraca. Ô, mano. Tá, é da hora. Cara, o Lucas Fernandes, 2NOG, ele falou assim, pergunta a ele se ter uma namorada brava é indispensável no casamento. Vai responder. Complicado, é complicado, viu? Não, pode responder, mano, não tem medo não. Tá com medo de apoiar? Tá com medo de ir, Zé. Não é fácil não, né? Mas é bom, você tem que botar um freio nele de responder, né? Aí, Zé. Eu, graças a Deus, hoje o que eu conquistei, o que eu sou, mano, é muito alfreio que ela me bota, porque eu sou um cara meio desregulado. Tipo assim, eu fico imaginando, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não faço nada disso, mas eu sou louco de natureza. Certo? Igual ela, ela veio já ter vindo de eu querer viajar, tipo, os lugares, não queria saber de hotel, de nada não, eu ia viajar, nós ia dormir na rua, tipo, eu chamei até ela, ela não sei o que sou você, você é doido, eu tipo assim, porque pra mim eu não ligo pra nada, se você me chamar pra fazer loucura, eu vou na loucura, entendeu? Pra mim, eu quero é só viver. Então, tipo assim, se eu não botasse freio, eu acho que eu já tava, igual naquele dia que nós ia viajar também, que nós, lá pra Santa Catarina, nós ia sair daqui na sexta-feira, 10 horas da noite, 24 horas de viagem, você tá doido? Sem hotel, sem nada lá, nós ia chegar na loucura, se ela não me botasse freio, eu tinha ido. Tinha ido. Chegando lá, ver o que que faz. Nós ia pro Rio de Janeiro, nesse último ano nós foi, e eu tava chamando ela. E tem o nosso menino também, né? Pequeninho, imagina. E eu ia levar meu menino, eu falei assim, não, lá nós se viram. Não, a mãe dele é igualzinha, a mãe dele é engraçada demais. A gente tava planejando de ir, né? E ela ia também. Eu falei assim, gente, vocês é doido, mas e o Rian? O Rian tinha dois anos, um ano e pouco. Aí ela, não, a gente leva uma banheira, a gente enche a banheira de água lá e dá um banho dele. Eu falei assim, Nossa, eu queria ir na loucura, então se não tiver alguém que me botar freio, aí o cara desanda. Tem que ter o equilíbrio, né, cara? No relacionamento aí, senão, pô, não vai. Igual eu, também sou um cara, tipo assim, eu gosto muito de conversar, eu paro na rua, fico conversando com todo mundo, e quando eu pego pra conversar, eu não paro não. Aí também, tipo assim, é até bom, porque ela bota horário em mim, e fala, passou tal horário, aí a mulher, aí já dorme de calça, aí o bagulho fica doido. Aí, tipo assim, ela me bota freio, porque senão, tipo assim, se não fosse ela, eu ia ficar em rua até de madrugada conversando com os outros, tipo, eu não ia ter limite. Zero limite, quem tem limite é município, mano. Então é bom. Mano, cara, cadê a pergunta? Eu vi uma pergunta da hora aqui, que o mano tinha mandado, cara, não sei o que eu perdi. Tá parado dos dedos, mano. Ele falou, ele perguntou, vou achar aqui, aqui, é Davezinho CS, ele tem alguma dificuldade em algo, por ter menos dedos? Que isso, com a morena, né, O que é que tem a ver? Mas tem não, viu, não tem não. Vou te expor. Não era nem sei não, Zé. Vou te expor. Vou falar aí, que é duas horas direto. Só tem, vai dar um corte da hora. Eu quero entretenimento. Vou falar isso aqui, é duas horas direto. Fiquei com medo de falar, que você não faz propaganda, as mulheradas, tu vai ver, porque hoje em dia, os homens é só dois minutinhos, né, aí vem o Albertão, que duas horonas, e os velhos, duas horas, duas horas, menos uma hora e cinquenta e oito minutos. Olha o Rian, olha o tanto que meu menino é bonito, você nunca percebeu, não? Ai, ai. foi quase três horas pra fazer, tá doido aí, então? Botar uma máquina, você não é homem, botar uma máquina. Mas ela não é boa, não, o que que você ficaram fazendo os outros duas horas e 58 minutos? Isso aqui é inteligente, eu vou falar que você ficou esperta. Ela não vai fazer propaganda minha, não vai. Você é feminino. Aí fica me difumando, né, eu te entendo, eu te entendo. Eu tenho uma prova, gente, a gente foi no motel, pode olhar aí, a gente foi no motel e a gente foi gravar vídeo. Gente, vocês vão pro motel fazer o quê? Tá bom, aí agora você vem e fala que você é uma máquina? Mas o vídeo bateu duas horas? 200 mil visualizações. Foi pro motel, fizemos vídeo em uma hora. Você viu o vídeo? O vídeo, vamos botar no Rio. Na verdade, pagamos uma hora, fizemos o vídeo lá, bolamos o vídeo em 58 minutos fazendo o vídeo, 58 minutos fazendo o vídeo. Eu sei que você vai fazer propaganda, mas já entendeu isso, você não é doido de fazer propaganda. E nos outros dois minutos, acabou. uma máquina. Parabéns, é uma máquina. Com a estátua. Mas é isso aí que gera um entendimento. Do nada, falou dos dedos. É? Agora fala dos dedos, você tem dificuldade. Era besteira aquele panopi, você que não entendeu. o cara mandou dos dedos. Dos dedos mesmo, cara. Do coração aí, que não faz completa. Mexe os dedos, bonitinho. Não precisou da bolinha pra dirigir o carro. Você que entendeu a pergunta dele. Mas aí, cara, agora eu quero, vamos entrar ali no âmbito ali da... Nós queríamos me detener em mim. Mas assim, oi, vocês não têm vergonha de expor isso na internet? Não, teve um tico que eu até comentei lá, mano, não aguentei não. Vocês postaram uma parada, eu não lembro o que que era. Eu acho que aqueles que estavam depilando a bunda lá com o rilete e tal, aí, estava zoando lá, falando que não tinha e tal, aí foi, olha, você estava depilando a bunda. Aí, pô, expõe isso lá assim de boa, aí a galera zoa. O pessoal gosta, o pessoal está gostando de beber a raba lá. Sem filtro mesmo. Um que eu curti muito. A galera gosta da fuleiragem, né, bicho? A galera gosta da fuleiragem, que eu curti muito. Tem um ou dois que para de seguir a gente por causa dessas coisas, você acredita? Mas a maioria gosta, tipo assim, 98% gosta, e 2% que não gosta. Não, tem seguidor nosso que manda vídeo, faz esse, e aí o cara, o homem está lá de camisódio, O cara mostrando a bunda, os pessoal estão mandando uma mensagem a mim aqui, não, Roberta, tem tempo que você não mostra a bunda para nós? Porque eu estava dando bondi, virando e mostrando a bunda. Ele deu a linha. Aí eu falei, você está demais. Eu fui divulgar uma ação minha, o Alberto, ela dançou lá atrás. Aí eu não mostrei a bunda nesse dia. E eu esperando ele mostrar a bunda, aí eu fui e terminei, eu falei, você não vai mostrar a bunda não? Eu tirei a calça dele, bati, eu falei, mostra a bunda, e como é que é o carinho do público em Nova Contagem com vocês aí? Quanto é isso? Tipo assim, você passa lá, a galera deve parar. É igual Nova Contagem, você vê que os ganhadores, meu, quase tudo é Nova Contagem. Quase tudo de lá, mano? Quase tudo. Não, então tipo assim, as rifações que você faz, tudo bate lá? Tudo bate lá. Tipo o pessoal de fora, eu tenho um público agora fora, o pessoal de fora fica até, tipo assim, deve ficar até doido, é só Nova Contagem, só Nova Contagem, Nova Contagem, Nova Contagem. Mas porque tipo, 90% do meu público, é Nova Contagem, entendeu? Então tipo assim, é 90% antes de ficar a prêmio aqui. Igual o dela, que saiu pra São Paulo, uma moto dela saiu pra São Paulo, mas é pouco prêmio que sai pra fora. Igual teve o Audi meu, o Sao Ibirité. Então é, teve uma moto minha que saiu industrial, mas é tirando esses assim, bobas assim, o resto é tudo Nova Contagem, o Sonato ficou Nova Contagem, a Lux ficou Nova Contagem, todos os prêmios ficam em Nova Contagem. Fica nessa região, que é Nova Contagem, Caibera, essa região. Então é tipo assim, se sair pra alguém daqui da região também, vai ficar... Não, pra mim aqui tá sendo bom, porque tipo assim, o pessoal vai vir pra nós, mais um que ganhou, mais um, e o bom que tá sendo pessoa diferente. Até hoje, nós távamos fazendo a conta, três pessoas ganhou o mesmo prêmio no nosso perfil, você acredita? Como assim? Tipo, a mesma pessoa ganhou o prêmio hoje, aí mês que vem, ganhou de novo, continuou participando igual o dele. Caraca, o raio caindo três vezes no mesmo lugar. Como é que foi? O da Hilux, o moço que ganhou o Hilux, antes ele tinha ganhado uma moto, uma CB300. Ele ganhou uma CB300, o cara da Hilux. Passou uns dois meses. Ele comprava muito. Passou dois meses, ele foi e ganhou Hilux. Não, olha pra você ver a cena, olha pra você ver o cara também, o cara também tem que ser usado. Por isso que tipo assim, o cara ganhou uma Hilux, não precisa ver o tanto que o cara é usado. Ele investiu tipo três mil, pra maior comprador, e ganhou a CB300. Pum, beleza. Aí ele pegou a CB300, e foi e vendeu ela... Pra comprar mais números. Pra comprar mais... Aí ele foi e vendeu a peça por dez mil, e foi... Aí eu fui e rifei o Sonata. Aí ele foi e entrou na rifei do Sonata, e ganhou como maior comprador, mas não ganhou o Sonata. Aí tipo, ele gastou uns nove mil reais, pra ganhar três de volta. Então tipo, nessa aí do Sonata, ele já perdeu, tipo, quase a metade, já perdeu mais da metade da CB300. Aí pra quem guardou uma beiradinha, e não começou a ter Hilux, ele foi e comprou nove mil reais de rifei da Hilux. Caraca. Aí tipo, ele tava perdendo, aí já tipo saiu meio que perdendo. Aí foi e perdeu o rank da Hilux. Tipo, o cara perdeu o rank da Hilux, aí os caras que ganham o rank, foi ter os caras da JP. Aí os caras ganham o rank, e eu já fui postando mais cedo, seis horas, os rank e tudo mais, pra sair o resultado sete e meia. Aí perdeu o rank, tipo assim, a CB300 que ganhou, já tava perdendo ela, e mais um pouco, nas outras rifei. Aí vai ganhar a Hilux. Caraca, a reação dele foi muito legal. A reação dele foi da hora, mano, na internet. Mano, já ganhou mais de uma vez. Ele não acreditou, ele falando assim, não, eu tava embocado aqui, porque eu perdi o rank e tal. Aí ele falou assim, não brinca comigo não. Aí eu falei assim, é Hilux, soltando dinheiro. Ele já começou a pular, ele e mulher dele. Quanto que ele comprou de rifa? Ele comprou uns 9 mil reais. Comprou 9 mil e, pô, ganhou Hilux, Ganhou Hilux, que ganhou 70, 80. E o legal, que como os prêmios ficam muito aqui dentro do nosso bairro, a gente vê o pessoal passando, já direto, a gente vê ele passando com a Hilux, as motos, é muito legal. É moto, você é gratificante demais. É muito legal. E assim, mano, eu vi, ah, cara, eu vi, velho, tem uma página de fofoca aí que saiu uma publicação sua lá, mano, achei da hora, divulgando a parada da casa, né, mano? Tretas, né? É, aí eu tava olhando lá, falei, caraca, mano, olha aqui, bateu visualização pra caramba, o pessoal divulgou, quando saem as paradas, essa pessoa já vai, né? E eu tava vendo lá, mano, o pessoal morava calhado, tipo assim, falando que era coisa ruim e tal, não sei o que, eu falei, não, mano, que pai, mas eu vi que tinha uma galera sua lá também que tava comentando. O bom foi isso, e olha pra você ver, como é que Deus sabe de tudo. Tipo, o pessoal postou, aí o pessoal que nunca me viu na vida, eu tentando lá desse, por ter tanto negro safado aí na internet, aí o pessoal fala, ih, esse estranho é tudo errado, esse estranho é tudo, e tipo, começou a marretar, mas não me acusando eu, falando que esse estranho era errado, mas tipo, o ensino é a publicação, ele pegou mal pra mim, só que automaticamente, meu seguidor começou a ver, aí o pessoal me mandou isso, então a gente já começou a me defender, aí tipo, a cada comentário negativo que tinha, tinha 20 positivos em cima dele, entendeu? Então, pro pessoal que tava entrando no geral e vendo, falava assim, nossa, isso aí, esses estranhos é tudo lero, lero, aí já tinha 20, ih, minha vizinha já ganhou, eu já ganhei, ah, eu conheço 10 pessoas que já ganhou, exposto todas as entregas, então tipo assim, já começou a gerar uma dúvida, pros telespectadores que tava vendo, tipo assim, ó velho, sabe que isso é de verdade? Eu não me menti, porque tem um negativo e 20 positivos, eu já não fui bobo, eu já fui aproveitar o raio, o que que eu fiz? Eu já vi que tinha gente me defendendo, eu fui olhar meus stories, e já falei, pessoal, eu não quero que vocês falem nada que eu vou falar com vocês, eu quero que vocês falem a verdade, o que que vocês acham de mim? Vai lá e comenta lá, porque tem pessoa que nunca me viu e me marretou, aí o pessoal entrou em peso, aí tipo, a publicação parece que pegou umas mil comentários, tinha tipo, 50 negativo e 950 postinho em cima, então gerou uma dúvida gostosa, que aí deu esse atrito, de negócio mais positivo pra mim, aí o pessoal começou a me seguir, pra ver quem é eu, e tem muitos hoje que tá esperando sair o resultado, tá vendo sair o resultado do perfil da sala, e tá vendo quem é eu, e tá conhecendo e agora vai ficar, portanto que isso aí tá afetando até na Sara, porque agora até as ações dela, tá indo mais rápido depois desse treta, entendeu? Então foi positivo. Até quando a parada veio negativa, ainda fez bem. Fez positivo. E agora o pessoal tava em quem é nós de verdade, nunca viu nós, igual eu falei com ela, no começo lá, quando o pessoal tava comentando negativo, igual, mais em mim, aí ela queria me defender, porque ela sabe quem é eu, ela foi me defender na hora, tipo, começou a xingar o pessoal, aí eu falei assim, não, não é assim que a gente faz, não é assim que a gente ganha o pessoal. Tava xingando, tava defendendo. Batendo de frente. Mas aí, tipo assim, não é assim, entendeu? Eu tava indo lá, o pessoal comentava, e eu ia na humildade, tipo, me conhece primeiro, antes de você me julgar e tal, o pessoal, às vezes, ficava até com vergonha, eles iam lá e apagavam o comentário e começavam a me seguir. Então, eu tava pegando até os maldosos, e convertendo eles pra vir pro meu lado. Então, ele foi convertendo vários, entendeu? Ou a internet, tipo assim, é complicado, é uma terra sem ler pra caramba, a gente vê, às vezes, o pessoal sem conhecer, sem nada, aquela renca de gente. Mas eu vou falar com você, eu até entendo, porque é muita coisa errada mesmo, aí o pessoal, tipo, você quando eles vê, teve comentário lá, falou assim, não, velho, que vídeo lindo, que negócio, mas tanta coisa errada na entrega, que dá até medo de acreditar no internet. Você vê, o comentário da pessoa, não foi um comentário marretando, mas a pessoa falou, não, que vídeo lindo, que ação boa, mas, infelizmente, de tanta coisa errada que eu já vi, eu tô com medo de comprar essa, você vê. Mas aí, a pessoa que comentou isso, tá me seguindo, tá me vendo, todo dia, tá vendo agora nós entregando prêmio, vai ver a entrega da casa, aí sim, depois da casa, todos esses aí, já vai continuar com nós, entendeu? Pô, tá vendo a diferença? O tráfego de pessoas na internet, nossa, isso aí, tem vezes, cara, que às vezes eu posto um riozinho, bomba e pum, pipoca de gente. É uma bomba, aí, às vezes eu posto do outro lado, me dá meio ruim, um dia eu tava vendo, ah, uma parada que eu tava até falando com o Tiago, um dia aqui, eu tava, eu sou um tiozão, eu ouço rádio, às vezes eu tenho uns programas aqui de rádio, que eu gosto de ouvir. Aí, eu tava assistindo no YouTube, um programa que eu curto assistir, passa meio dia e tal, aí, né, tipo um podcastzinho e tal, do Jovem Pan, aí, o cara tava na rua, entrevistando os outros na rua, e passando, transmitindo ao vivo no YouTube, pro pessoal que tava vendo o estúdio. Aí, passou, aí o repórter foi entrevistar o cara, o cara assim, pô, cara, me dá uma moral aí que eu sou um professor desempregado. Aí, o cara assim, não, não, você tá precisando do que? Ele não, divulga aí meu canal no YouTube aí, aí o cara tentou dar uma enrolada nele, não, vai lá no Procura, nosso departamento comercial. Ele não sou, dá uma moral aí, divulga o meu canal, meu canal é esse, 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 aí eu fui já rapidão, já pesquisei o canal do cara. Falei, velho, isso aqui vai lotar de gente agora, mano. Aí tá, aí o cara falou o canal e tal, que era um canal lá de negócio de dramaturgia e tal, eu tava atualizando, pum, atualizava mil, atualizava, os inscritos só subindo, mil inscritos, dois mil inscritos, dois mil e cacetada. E eu fui, caraca, mano, lotou de gente, o pessoal assistindo os vídeos, fico bobo com isso, mano. Como é que a internet é? Ao mesmo tempo também que é benéfica, do nada, brota essas paradas, mas também. É por isso que a gente não pode vacilar. É uma bomba internet. já esqueci. Tem um brother meu, deixa eu mandar um salve pra ele aqui. Não é mexer não, mas é um brother meu, ou um brother Patrick. tamo junto aí, o cara faz uns trampos da hora no digital, tá ligado? Só que a parte dele é mais técnica, ele mexe com as páginas de venda, de pêjo, mano, um abraço aí, isso é foda. Cara, humildar, ele mandou um áudio pra mim hoje. Mano, manda um abraço pra mim ao vivo lá e tal, não sei o que. Não é o Patrick, não é o Patrick não. É o Patrick Silva também? Ele é o Patrick Silva. Ele tá no chat aqui. O que que ele mandou? Mandou um abraço pra ele também. Quer ver que é? Aí ele te zoando aquela parte lá dos dedos, eu falei que pra jogar videogame deve ser outro. E aqui eu ganhei, foi de muitos, viu? Tendo o QN mesmo, mecânico, arregacei ele no videogame sem os dedos. O mais dele é sem os dedos. Mas que é bom, esses dedos aqui é especial, senhor. Deus sabe quem cortou eles, olha aqui pra você ver. O bicho é danado. É pra jogar videogame, é. O Deus da Guerra, você jogou o Good or Fior? Não, eu gostava de futebolzinho. Futebol, mas aí, e a manete, você ficava... Não, é gostoso demais isso aqui. E o bom que você perdeu, tem a desculpa, ganha aí uma redobrada. você tá perdendo por causa do meu dedo. Você fala assim, ô mano, você vai ficar rindo aleijado aí? Isso é pfé, né? Mas ô mano, tamo junto aí, Deus abençoe seu trampo aí. Ele mandou um salve aqui, salve o Patrick, tamo junto, cara. Cara, é sangue bom demais, mano, ele faz uns trampos aí muito da hora, mano, cobra mais caro, você tá cobrando muito barato, tá ligado? De mim, não, mas dos outros caras lá. O trampo do cara é muito bom, mano, humildasso. Mora lá no Ceará, e bravo, hein? Lá ele. A sua cabeça também. Gostou achar um boné, pôr a galera na corte procurar um boné, não tinha boné pra cabeça dele não. Fala na cabeça. Mano, a Isa, tá vendo? Sofreu. Vou perceber. Sofreu. Mas o que a galera tá mandando no chat aí? Alguém mandou uma treta da hora aí? Mano, aqui perguntaram, aqui ó, tipo assim ó, pergunta ele sobre o mega evento que vai fazer com o Braga e o Arcanjo. Opa. E aí? Ó, e falar nisso, eles tão querendo vir aí. Quem mandou? Não, é quem mandou foi o Braga, é ele? Será? Braga Underline Privado, 22? É. É ele mesmo. Nós tava fazendo uma junção aí cabulosa, eu tava fazendo os eventos e meu último evento tinha mais de 3 mil pessoas. Aqui no Baixo fez aqui? Que nova contagem. Então tipo assim, o tempo tava levando a sério no último que foi. Então você tá voltando com os eventos, então. É, na verdade nós veio o ano, final do ano, metade do ano passado todo fazendo evento. Aí em dezembro, deu ruim o último evento porque tinha muito de menor no evento, você vê esbargou o evento. Aí embaçado. Aí eu fiquei janeiro sem fazer. Fevereiro, foi fevereiro que eu fiz aquele ou março? Fevereiro. Aí eu fiquei só janeiro sem fazer e fiz em março. Aí eu fiz em março na rua que lotou tudo, não cabia de gente. Aí me disse assim, de graça, aí nova contagem. De graça? É. Aí ó pra você ver, aí eu fiz em fevereiro, aí março não fez, nós estamos em abril. Hoje já tem dois meses que nós não fazemos, aí agora os parceiros e o Braga e o Arcanjo ligou nós pra fazer uma junção, entendeu? Aí eu vou fechar a coisinha, nós vamos fazer um trem pra parar tudo. O Arcanjo que fez um agora recentemente aqui no Fez. Sim. Eu até vi, tava vendo a galera postando os stories e tal, achei da hora, mano. É maneiro aí, os meninos metem macho. Pô, cara. Mas aí você, aí eu vou agora vai ficar mais forte também. Aí nós vamos juntar a força nova contagem e Caiveira aí, isso aqui, nós vamos rechazar. Show pesado e Caiveira nova contagem. Tá tranquilo, né? Tá permitido, né? Tranquilo. Vai segurar a onda dele aí. Só as louras podem entrar, né? Tem brigas aqui nas caras. As louras tem entrada facilitada? Ó, mano. As louras é tudo off. Os policial também. É bom que os caras fazem a segurança do evento. É bom que eles fazem a segurança. Se quiser fazer a minha também. Ela tá pela... Ela tá pela rua do seu lado, né? Vamos parar, vamos parar. Perdeu a linha, perdeu a linha. Ô, mano, o cara tá falando aqui, ó. Já mandou um salve pro Neymar hoje? Neymar é meu parceiro, isso aí. Vai ser pai. Vai ser pai, você viu, mano? Vai ser pai, você viu o da hora. Vou ficar da brava aí. E eu acreditava nele com a Bruna Marquezine ainda, mano. Não, eu tô com a ilusão humorosa aí. Pô, mas ele é... Ele gosta mesmo. Ele pegou o clone da Bruna Marquezine. Igualzinha. Mesmo nome? Igualzinha, mano. Igualzinho mesmo, não? Parece pra caramba. Mano, por falar aqui nessa parada de evento, mano, Rafael Caetano. Salve, Rafael. Quando vai ser o próximo evento que você vai fazer acontecer? Aí, embaixo, o Mano foi mandou assim o Rainer Diego. Pergunta ao Alberto que dia será o motocano de nova montagem? Então, o motocano, nós estamos tentando, mas tá privado, entendeu? Porque o pessoal lá não tá querendo liberar o Alvará, porque motocano é cabo que dá muito BO, entendeu? Então, eles estão meio que dando a segurada em nós. nós estamos tentando ainda, não tá cancelado, mas nós estamos brigando aí pra tentar trazer o motocano para o novo contagem. Só que, infelizmente, a gente não tem uma força política lá dentro, Fraga. Você pode ter o dinheiro, você pode ter a fama, mas se você não tiver uma força lá dentro da política, você não adianta, mano. É bom quando você tem tudo. O político não te procura, não, mano. Tipo assim, pra fechar uma parceriazinha, alguma coisa assim. Na época de política, né? Na época de política, eles vêm, né? Mas eu não dou mole, não, mano. Por que que acontece? Pessoal é... Tô cansado, se enganado, nova contagem, entendeu? Eu quero alguém que ajuda a nova contagem, entendeu? Você não pensa em vir, não? Ah, é complicado, né? Eu não gosto de política, não. Não, mano. Mas eu... Tem uma pessoa aí, né? Uma pessoa que eu... Pode lançar, pode lançar. Quer, não? Não quer, não gosta. Também não gosta de política. Porque eu não gosto de política. Aí o que que eu pensei? Falei assim, uai, se a Dona Maria quiser, cair pra dentro, aí sim, aí eu foco 100% no Instagram, e a Dona Maria cai pra dentro. Pega a linha de frente. E ir pra nova contagem. Tipo assim, é pra nova contagem. É vereador de nova contagem, mano. Tipo, o pessoal me desculpa falar isso com os outros pessoal. Mas nova contagem, tem peito pra eleger, se não quiser, sozinho. Até deputado, mano. Mas vai ser uma pessoa que vai ficar ali dentro, cobrando, tem tudo. Aí o que que eu ia fazer? Falei assim, pessoal, e eu não gosto de política, mas aqui, ó, tá com a minha esposa e eu tô pedindo a convenção pra vocês, pra vocês colocarem ela lá e a cobrança vem em mim. Cobra eu que eu vou nela. Eu ia fazer isso. Eu ia chamar a responsa. Com a mídia em cima, eu ia ficar em cima dela. Aí sim, o trem ia evoluir, entendeu? Só que ela não tá animada e eu não gosto. Vamos ver se ela amadurecer até lá do dela. Quem sabe, né? Mas se não, ela não tentava uma pessoa aí boa aí que dá pra apoiar, entendeu? Que eu vejo que vai abraçar o bairro. Porque ela não tem intenção nenhuma política, eu também não. Se ela viesse, ia ser bom, porque aí, tipo, o pessoal ia ficar em cima de mim e eu em cima dela e nós trabalhar pelo bairro, entendeu? Ligou por causa disso, que ela não quer não. Deixa eu ver aqui, Foi rolar o tempo que eu achei. Uma ganhadora aqui, eu não sei se é aquela mesma do áudio, né? Alucinei. Pelo jeito, a Bárbara tá aqui no chat também, Qual é o Bárbara? A que a Sarah falou, Oi, Bárbara. Ganhou também, né? Ela já falou que ela profetizou muito antes de ganhar. Aí você vê. Foi mesmo. Mas tem umas coisas, tem umas mensagens que, igual o áudio que você colocou da moça aí, a humildade, a simplicidade. A humildade, tá doido? O tipo, é genuíno, é do coração que as pessoas falam, não tem como você não sentir. E graças a Deus, mano, todos os ganhadores nossos são pessoas abençoadas, Fraga, tipo assim, que dá uma força, não é só ganhar o prêmio e tô nem aí pra vocês mais. É ganhador que, tipo assim, indica, Fraga, tem um ganhador ali que, nossa, que é o Berto, indiquei pra um tanto de gente, até gente dos Estados Unidos, começou a vir um tanto de gente dos Estados Unidos comprar ameazia, porque o ganhador passou pras pessoas, entendeu? Então, tipo assim... Tem um da Bélgica? Tem um da Bélgica que já ganhou o sorteio nosso, um dos Estados Unidos já ganhou o nosso. Dinheiro? É, tipo, um ganhou uma moto, só que ele preferiu pegar o valor em dinheiro, como ele tá lá. Mas só pra você ver, tipo, através de ganhador, pra você ver que, graças a Deus, tá ganhando pessoas também abençoadas, que tá fortalecendo, ela ganhou e já fala, tipo assim, não ganha e fica calado, não, eu ganhei e tô calado. Se eu ganho, fica indicando, velho, tô comprado, os meninos, e dá uma força pra eles, os meninos é gente fina. Porque também, né, mano, pô, imagina, ô cara, eu ganhei o arifo do Alberto, pá, também dá um arifo. Mano, eu vi uma parada aqui, agora eu vou ter que falar, mandaram aqui, é o Gustavo Lima do digital. Obrigado. Já falaram de Gustavo Lima com dengue, já falaram de Gustavo Lima com zika vírus, com coronavírus. Gustavo Lima da Shopee. Gustavo Lima da Shopee. Não, mandou aqui, é o Gustavo Lima do digital, fala comigo, bebê. Eu acho muito da hora, mano, essa interação, tipo assim, do seguidor, igual, tipo assim, eu tenho pouco seguidor, mas eu gosto de passar umas paradas lá da hora, a galera interage, é da hora. É da hora demais, mano. Nós colocamos uma caixinha de perguntas, nós nem conseguimos responder, foi tantas perguntas, nós respondemos só um pouquinho, ficou impossível responder, tava chegando muito. O legal é que é só as perguntas vacaiadas, o povo gosta disso. O pessoal gosta disso, mande ela ao prazo. Ele já tem essa visão da gente, que a gente tinha vacaiado. Zoando as louras, zoando tudo, aí tipo assim, e eu tentei regravar alguns, mas aí amanhã tava pedindo, tava tem que apagar. Aí não, aí. É um bocado. Eu vi um, vocês colocaram lá, tipo assim, solto vacaiado, aí de cara a primeira pergunta, tipo assim, acho que quem que... Cansa mais. Mas quem cansa mais na hora H, alguma coisa assim, Ovo a pela, mas... Núdia tinha que ver, acho que tava lá que eu não postei. Essa aí é que deu pra postar, né? As outras. As outras é só madeira abaixo. Mas no mais, mano, vou falar. O Washington perguntou aqui, você não tem intenção de fazer uma rifa de viagem. De viagem? É uma boa ou também. Por rifar um pacote de viagem? Caraca. Mano, nossa ideia zona aí. É, poderia ser uma ideia boa. Eu mesmo tô na procura de fazer uma coisa diferente, Fraga. Tipo de fazer uma ideia diferente. Igual essa da casa foi diferente, mas depois dela nós vamos ter que dar uma inovada de novo. Sim. Internet é foda, né? Você não pode ficar parado. Não pode ficar repetindo toda hora não, tem que inovar. Aqui, mano. Lê a pergunta da Amanda Oliveira aí, o Tiago. Ah, você tá maluco? É, vou cair nessa não, pai. Querendo abraço pra Deide, aquela da família Costa. Deide, lá ele, Costa. Você vai cair, né? Se der brecha, pô, os caras vai cair. Pô, mas seria ótimo se o Tiago tivesse lido essa isso. Devia ter feito isso aí, mano. Depois nos bastidores, gente. Tá maluco, pô? Fã é ver a Alberto e Sarah chegando no bailezinho satisfatório. Alberto, manda... Ele fala do... Johnny Liberato, né? Falando que ele é fã e que vê a Alberto e Sarah chegando no bailezinho satisfatório. Nos bailes. Pablo Lopes mandou, né? Podia rifar um videogame. Ô, irmão, tá rifando a casa, irmão? Riffando a casa aí, ó. Junta aí. Tava conversando com o meu personal, mano. Lá da academia, lá o Sérgio. Ele falou que, tipo assim, tava sem... Juntou lá, comprou a rifa e tal. Aí também a gente tava falando sobre essas paradas de rifa. Tipo assim, ah, mano, tá sem conto e tal, não sei o que, tá pesado. Ó, junta, mano, ali com a galera de casa ali. Divide ali pra cada um. São 20 números, né, velho? 20 números. 20 números. Não é um número só, não. 20 números. Já rende pra caramba. A Lívia Cristina falando. Meu marido já ganhou o sorteio da Sarah. É... Teve várias pessoas aqui do... Agora não dá pra ler todos os nomes que já embaralhou. Tô no meio do chat aqui. Não, deu gente pra caramba aqui no chat, mano. Teve bastante gente mandando que ganhou, que participa muito. Pô, cara, e tipo assim, né, a galera que tá assistindo a gente agora aí, quero pedir aí que vocês deixem o like no vídeo aí, se inscrevam no canal. Agradeço por trocar ideia no chat aí, que isso aí já movimenta pra caramba, é muito bom. E assim, mano, já encaminhando aqui pro fim do nosso episódio, eu gosto de fazer uma pergunta aqui, que ela é tipo assim, mano, aquela que você vai deixar a sua mensagem, aquela que você vai deixar... Todo mundo, geralmente, não o Thiago, geralmente a galera que vem assim, pra trocar ideia com a gente aqui, no caminho pra cá, já vem pensando, pô, tem que deixar alguma frase... Nossa, eu não sabia dessa mensagem. Fica bom. Não, mas aí tipo assim, geralmente é um recado pra galera que vai te passar, alguma filosofia que ela tem. E eu faço a pergunta que é assim, ó, que pergunta vocês gostariam que eu tivesse feito e que eu não fiz? Tá ligado? E aí? E aí? Passou a bola. Como é que é a pergunta? Que pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito aqui, mas que eu não fiz? Alguma coisa que você esperava ele perguntar, mas eu não pergunto. Tipo assim, o que mais motiva vocês? O que mais... Pelo que mais vocês prezam? Qual uma frase que vocês gostam muito, que vocês acreditam? Um recado que vocês... Ah, a frase... Melhorar, deixa eu melhorar. Se você tivesse a oportunidade de colocar uma frase, ou deixar algum recado, de um outdoor pro mundo inteiro vir, o que vocês deixaria? Eu deixaria essa frase que eu já falei antes, que... A gente, pra vocês, né? Nunca desistir dos sonhos e que acredite que Deus e você sempre será a maioria. Nunca perder a fé e sempre perseverar. Perseverar. Sempre. Boa. E é isso. As palavras sem poder, né? Então, você profetizando coisas boas na sua vida, mesmo quando tudo vai mal, aí as coisas começam a andar, começam a melhorar. Boa. Também manda um recadinho. Deixa um recadinho. É, igual eu sempre martelei com ela nisso. Fraga, a gente tem que pensar positivo, mesmo se as coisas estiverem ruim. Sim. Ela até usou minha frase aqui no começo do podcast, que eu falava com ela. Que o maior prédio do mundo, o maior prédio do mundo, ele começou abaixo do chão, tá ligado? Então, hoje a pessoa que se sente pequena, mas tem que ficar tranquila, porque tudo é um processo, tá ligado? Cara, a pessoa vai crescendo, uma hora vai se tornar gigante também, entendeu? Forma uma base, né, mano? Forma uma base. Isso aí. Mano, tem uma frase que vocês falam muito, que eu sou fanzaço, mano. Somos abençoados para abençoar. Mano, essa frase, toda vez que eu vejo um story seus falando essa parada, bate a sensação da hora, mano. Dá pra ver que é do coração, é de, tipo, mostra a humildade que vocês estão aqui. É uma promessa. Vocês são abençoados, mas estão aqui para servir, mano. Isso aí é uma mensagem da hora, que eu gosto de vocês. É de bola. Somos abençoados. Comprou a rifinha lá, Tiago. Vou fazer a fézinha essa semana. Tá boa, mano. Tá vendo? A foia tava baixa, eu junto... Aí sim. A cascai vai cair segunda-feira. Quero que dê pra comprar ainda. Vai dar certo. Vai dar, mano. Vai dar certo. Eu queria agradecer demais, mano, a sua presença aqui. Você também, só ter trocado ideia com a gente aqui. Espero que vocês voltem futuramente também, estouradaço, mais estourado que já estão hoje aí, né? Que venham mais projetos aí pra abençoar a galera, pra fortalecer, né? Igual vocês são muito queridos aqui por todos, né? Então, tipo assim, mano, Deus continua abençoando vocês aí. Agradeço, né? Pela presença de novo. Humildade, né? E por tudo que vocês têm que ser feito aí, pra alegrar a galera lá e tudo, mano. Queria também agradecer vocês aí, mais um convite, né? Também foi a primeira da Sara. E agradecer a rapaziada toda aí que mandou as perguntas, que interagem, a todos os ganhadores aí que tá fortalecendo. E a geral, entendeu? Só agradecer mesmo, sem Deus, primeiramente vocês, isso aí seria impossível, entendeu? Então a gente tem que ter sempre a humildade e saber de onde nós veio. Show. Galera, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos aí pela sua audiência. Você que chegou talvez no meio do episódio, ou então chegou agora no finalzinho, vale a pena assistir esse episódio completo. Pega a bolinha lá do YouTube, assim, e arrasta ela pra trás. Lá ele. E não perde, cara. Ficou muito foda. Ficou muito da hora esse papo. Agradeço vocês, mais uma vez, por esse conteúdo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar, galera. Comenta aí pro YouTube jogar esse conteúdo pra cima. E amanhã... Amanhã já tem cor, Tiagão? Tem, amanhã tem. Tem o Tiago com as calças e a galera. Tava desprevenido aqui, pô. É que eu tenho um último comentário aqui, ó. De mulher pra mulher, ó. Lê... Lê isso. Lê... Lê... ZX. Com todo respeito, Sara. Pinta um cabelo de loiro. Ah, não. Mulher pra mulher. Mulher pra mulher. Estamos por aqui com essa polêmica. Galera, muito obrigado. Amanhã já tem corte lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então sigam lá, deixem os comentários. E não deixem de acreditar e participar lá. Faz sua fézinha, participa do projeto deles lá. E continue com a gente ligadinha aí. E aqui, ó. Só meio like, hein? Falta ver esse detalhe. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Meu Deus, até a próxima. Valeu, tamo junto. Brigadão. E aí, ó.